É isso aí meus consagrados, vamos iniciar o meu ao vivo do Muramed Sabah Ul Haire Ai ai, deixa eu pegar o link aqui e mandar para os caras no grupo do X-Naps Boa, 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 fechou Vou pegar o link do X-Box para deixar no jeito que hoje a gente vai vender uns 50 números aqui Glórias, glórias Bom dia Alex, seja bem-vindo aí, bom negócio sagrado Bom dia para o Igor, bom dia para o Bruno, para o Francesco Muito obrigado aí pela presença aí, viu? É nóis, se agradece Bom dia para o Boleninho, para o Imadi Bom dia para o Felipe, Crowder, se você ganha esse cara aí não, Felipe Você vai perdoar, mas não conheço esse cara aí não Seu bosta Para com isso aí, para com isso aí Ai ai, bora Vai ser demitido Carlos, farta muito mesmo não para eu ser demitido A meta de estrela está parada aí, não é por nada não Mas isso aí, eu estou ferrado, viu? Eu vou avisando vocês já Bom dia, Caio Se bem-vindo aí, bom negócio sagrado Olha o Imadi aí, o árabe da 25 de março Que falo que eu que sou o árabe da 25 de março Tamo junto, bom negócio sagrado Vou jogar uma solinha E depois eu vou encostar com o Paraibano Olha, ou eu vou com o Paraibano BL Ou o Boca de Véia, o que vocês falam? Boca de Véia ou o Paraibano? Só digitar aí, Boca de Véia ou o Paraibano? Se isso que falou, está falado, vai lá Paraibano ou Boca de Véia? Paraibano ou Boca de Véia? Paraibano ou Boca de Véia? Falou Boca de Véia e já dói os tímpanos já Parece que o ouvido tem memória Ele lembra da voz do Boca? Cadê os caras das estrelas? Os caras das estrelas? Você fala? Não sei também, mas é Sei lá, deve ser final de ano A galera está meio assim, não sei Mas vai ser a primeira vez que acontece Nos últimos tempos Não dá para aceitar É aceitável Uma vez ou outra é aceitável Porque quando vem bem Tem que guardar Por isso que eu falo Eu mexo com isso aí Se vir mais Eu guardo Se vem menos Eu tenho que arrancar de lá Vamos embora Pegar o meninão ali Será que ele vai subir a escada? Ai bosta Eu vou pegar ele Não, já foi o jogatinho Capoiador Tu é um miserável Ai, tomei no cu Caralho O arrombado não estava no canto ali Miserável Vai ser acerto Nossa Que morte Tosca, cara Ah, 45k Não, o Will não tem obrigação De fazer isso aí não O Will já faz as artes da página Você entrou? Ele já faz as artes que se fosse ver Eu tinha que pagar, né? Vai de graça ali Então não tem Meu Deus do céu, cara Nossa Ainda bem que esse primeiro jogo Ele nem conta, né? Esse primeiro jogo É só pra fazer imagem mesmo Pra ficar ali na página Ali o avião voando, entendeu? Que é agora que eu Peguei esse esqueminha aí Deixar a tela ali Pro avião aparecer e tal Pra ficar da hora, entendeu? Ficar salvo ali Como um videozinho, pá Vamos no salvo pro Sérgio Litoras Piauí Sai daí, pessoal Salve aí pro Sérgio aí, ó Tamo junto Boa, é isso aí, ó Manda exclamação 75 aí, ó O Bolemini mandando exclamação 75 Vê se arranca com as afegantes Pra nós Pra dar aquele chucre Uma vez Fortalecida no ao vivo, hein? Você tá doido, hein, Bole Noia? Bole Noia Ó, não sei não Mas talvez hoje Vou meter um caminhão lá de novo, hein? Não sei Não sei se compensa Mas talvez vou meter um caminhão de novo Pra dar uma relaxada Eu gostei, pô Massa demais Mais de tarde, né? Tudo fora dos ao vivo do Arzone Porque nosso bagulho é o Arzone mesmo Só que é da hora Foi massa Bagulho legal Salve aí, Jonassi Bem-vindo aí Bom dia aí, meu ganho sagrado Tamo junto Xucra mil vezes Bom dia, Lipe É Xucran mil vezes, ô Bole No vídeo você escrever certinho Xucran Como é que escreve? Você vai ganhar um 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 Renegade Não gosta de jogar Fifa? Não, Bruno Não gosta de Fifa Se fosse pra jogar Eu jogava PES Mas Fifa não Se fosse O PES Eu jogava O que você fala, Bruno? Fica chateado? Bom dia, Milton Tá deixando bigode, Hamilton? Aí sim, meu ganho sagrado Que isso, hein? O homem tá deixando bigode Manda aí no OVIVO Tocra mil vezes Não, tá errado Já perdeu Perdeu o Renegade Era a chance que você tinha Salve, Guinho Bom dia aí pra você Viu, meu ganho sagrado Alguinha Silveira Ô, manda dentro Do SIGUI aí, pô Realista Ah, merda Vou mostrar pra você A realista aqui, ó Parece um cogumelo Chega, brilha assim É real O negócio é real Só basta você pôr na mão Pra ver o Guinho O que você fala? Aí se torna uma realidade Bom dia, Pedro Saudade Não vem com os papinhos De saudade, não Que eu tô aqui Todo dia, de manhã E de noite Se você tá com saudade É porque você é um merda Você entendeu? Que nem tamo aqui É você catar teu celular Mandar um Mohamed Que é a irmãzinha E você chega aqui, ó Vem com essa cara Nossa, que saudade Saudade Meu sorvo, Pedro Meu sorvo, rapaz Saudade Meu sorvo Use esse momento pra praticar Seremos mobilizados em breve Xucra, meu bis Oi, mano Se você não sabe Aí eu acabei de crer Que você é o árabe Da 25 mesmo, né Você não sabe nada Você é leigo no árabe Tá Bom dia, Eduardo Seja bem-vindo aí Vem, meu ganho sagrado Tamo junto Valeu Valeu Tem um leão de estimação aí Também, meu grame? Não Tem uma jiboia O que você fala, ô boleto Você gosta? Bom, vamos lá, né O papo tá bom Porque tá no menu Por que tá no menu? Porque já morreu Porque essa desgraça Desse camper safado Vadiu Tava lá agachadinho No canto de parede Aí eu fui pra pegar ele O miserável saiu do canto No canto de parede Aí eu entrei achando Que ele tá no canto de parede E morri E aí no julag Eu tomei uma bomba No meio do cu Catou no cu do boneco E ele saiu voando Então tá foda, né Vamos ver se agora vai Ai, ai Bora lá Lá, 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 lá Essa musiquinha era muito mais legal Que essa outra aí Cuidado, ataque de gás em curso Proceder para a zona segura Contrato marcado Ô, Darlan Pode ser sincero com você, meu ganho sagrado Faria Faria E numa boa, viu Que eu já fiz gol assim Das épocas que eu joguei Olha que eu sou ruim Aquele gol é fácil, rapé Não é difícil não Descatar Tô sonhando É difícil sim, garai É uma bicicleta pela metade, né Assim, ele ia fazer uma bicicleta Mas não deu conta Ele virou de lado Aí virou aquilo lá Você viu Ai, ai, bondigo Que isso, meu ganho sagrado É a dançada, ô pombo Sua música é velha já, né Mas o cara tá usando pra ele agora Tá saindo da dançada, ô pombo Boa, Igor Só agradece, viu Bom dia, meu nobre Que bom 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 Tiazinha falando É nóis, viu Só agradece, pô Muito obrigado aí Para as cinco da fegantes aí Ó, chucra, meu beijo E é nóis Vão lá estourar o cofre Vai fazer uma grana E vão-se embora Ô, ô, já responderam Já Chama o Boca de Véu para a bando Senta o dedo na curtida aí Como é que tá os caras No ao vivo de um grande Sextou, sextou, sextou Meu ganho sagrado Sextou com o timão campeão Seleção campeão, na verdade Sextou com o timão, meu zubo Seleção campeão ontem Então vamos lá, meu ganho sagrado Continua torando o palco E falta seis jogos É isso mesmo? Cinco jogos Bom dia, José Seja bem-vindo aí E aí Chama o paraibano ou o Boca? Tô dando a chance de responder Tô dando a chance Não humildas Pra não arrachar de rir Ó, é uma coisa pela outra Se eu chamar o paraibano, BL Ganha jogos Vocês vão ver vitória Na sexta-feira Se eu chamar o Boca Não vai ver jogo Mas vai ver Vai ver resenha De sempre aí Então vocês que sabem Acho que eu vou chamar o Boca então Boca Chama o Boca Chama o Boca de Paraibinha Chamar o Boca de Paraibinha Um cruzamento no Boca de Paraibinha Deus o livre Como é que tá os caras? Você tá doido Só bora Subiu a crime Subiu a crime Já tá jogando com nó Faz o seguinte Dá pra montar um quarteto Na verdade É que quando ele tá com os caras lá Os caras não querem que ele fique gritando Entrando E o talento dele é gritar Aí já quebra ele Entendeu? Fazendo isso aí Chegando de arremesso Oh, escutei uns caras fazendo Um cara fazendo um contrato aqui Quer ver? Eu vou ajeitar o lado dele Vou pegar minha munição de volta Aqui, ó Se eu te encontrar, meu patrão Porque esse drone e bomba aqui É poucas ideias, viu? Mas com todo o respeito, hein? Olha lá Tem dois Vou pegar o de dentro da barraca aqui Esse aqui Ele vai sair pro teado Virou uma minha Alô, acompanhei Essa porra Pegou na porta Desgramado Não escapar da morte, não, filho Escapar da morte, não E não é, ô Dougro? Você tá doido? Ô Dougro, eu sou um dos melhores O pai já tá com 40 vitórias O que que você fala? O que que você fala? Solinho da ratazana Olha aí Meu Deus do céu Vambora Metei um avião espião do juradir agora Pra saber o que que tá rolando aqui na redondeza Ver se tem adversários Se tá limpo Vamos lá Senta o dedo na curtida Compartilha a meta Não vai esquecer, hein, miserável Manda exclamação Notify aí, ó Nossa, meu Deus do céu, cara Vai falar A vida do cara é diferente da minha Ou não é? A vida dele não Parece que o boneco dele é mais forte Você viu isso aí? Vai tomar no rabo, rapaz O boneco do cara é um viking O meu é um inglês Um franciscano Da era medieval Ah, mas se você der essa orelha aí pra mim Você vai ver só Chamou? Ô, francês Você já pesquisou franciscano, já? Eu pesquisei no alvime, hein Acerta atrás da parede mesmo? Caralho, que desgraça, cara Ai, dois atirando em mim agora Pronto, atira, atira Atira os dois Pode atirar Fica à vontade aí Menos sei o que eu tô fazendo com essa boss sniper na mão, gente Tem que tirar o número quatro O número zero É nada, pô Não, às vinte eu tô Vinte eu garanto Agora Quarenta não Ó os amiguinhos ali, ó Daqui de fim, né Vamos ligar o chat de proximidade Pra trocar um, bater um papo E aí, meus consagrados Como é que você está? A sua alegria? Tão fazendo amizade aí, é Isso aí não pode não, viu Cara, olha a mira dessa desgraça, cara Ó, cara Por que você tem uma mira assim, cara? Isso é um bosta, cara Todo gordão verde Mira desse jeito, cara Olha, gente Eu não tô dando conta De encaixar a mira nos caras, cara Que são as snipas desse jogo Por isso que eu não tô usando sniper Não tô dando conta Parece que fica balançando Eu não consigo acertar o cara Não sei Acho que pode abaixar esse sniper aqui Meu Deus do céu Fica sendo humilhado com essa porcaria na mão Solicitando o voo de reconhecimento Entendido Bora Pra próxima vítima já Não matei ninguém até agora Só tirando os outros Cuidado Cuidado Tubarão vai te pegar E aí Foram um chato Esse merda aí Olha A granada azul do ele Olha Pra jogar outra granada Sou bobo agora Toma no teu rabo, rapaz E aí E aí O que é isso? Ah, eu não vou falar nada, cara O que que tá acontecendo, gente? Por que que será que as minhas armas não... Olha lá O que que tá fazendo? Massagem no cara? O que que ela tá fazendo? Ela tá alisando o cara Não sei Fazer carinho John não compreende De verdade mesmo Pô, eu tô falando pra vocês, pô Que tem dia que parece que Não se atira no cara e não faz nada Tô falando, pô Hoje é o dia Começou bem, já É lag isso aí, pô Não tem como acontecer um negócio desse aí, não Tanto de tiro que esse cara levou aí, ó Paga isso aí, pô Você tá louco Barra de borracha? É bala de festinha? É o que? Isso desgrama Tá doido, hein? Só o Guerreiro Boca Estava jogando com 0-1 Que derrota Barreando Fala demais Nossa, meu Deus do céu Ah, o Boca já fala Imaginou ele juntando com aquele cara Aquele cara O Fabiana Esse 0-1 É, ele não para de falar, cara Ele não para Ele fala direto Ele emenda uma coisa com a outra Assim, ele sai falando Falando, falando, falando E não para, cara Eu peguei ele pra assistir um pouco Eu não dei conta Eu não dei conta, cara Ele não para de falar, meu irmão Não para Complicado, viu? Já era, hein? Oh, o Jonas aí é fã dele Do Fabiano O Jonas Não pode ouvir falar do 0-1 Que ele fica louco Não é noja É fã mesmo, pô De verdade mesmo O bicho gosta Ah, pô O inimigo levou essa Mas a gente volta Para acabar com isso Ai, ai Meio complicadinho, né? Só a linha É isso aí mesmo, meus consagrados É complicado Vamos lá Vou tentar mais uma vez Antes de chamar o Boca Eu sei que se eu não ganhar Agora, ele não ganha mais 0-1 é brabo Seus paturi Fica charlando comigo Paturi Ai, ai Você assistiu Que lá? Você assistiu o bosta, né? Você fica falando Que vai assistir E os cara feio lá Você não viu bosta nenhuma, né? O Jonas Aí tá certo, pô Eu também entrei lá Para ver Não dei conta, pô Você tá louco O cara não para de falar Um segundo Você é louco Como o Tachari Né, não? Ai, ai Bom dia aí, ô Rafael Se bem-vindo aí, viu? Tamo junto Janela de Feira Atrapalhou suas balas Não, não foi não Porque a dele Vem certinho Não atrapalha nada Aquilo ali, ô Rodrigo Que atrapalhou o lag, meu irmão Não tem outra explicação Você atira no cara E não faz nada Você viu ali, né? Duas ocasiões O que atravessou a rua Que eu descasquei no tiro E o dentro do barraco Eu comecei a atirar Por quê? Um minuto antes Um minuto Fiquei atirando nele Não fez nada Ele deu quatro tiros Me matou Assistiu um pouco também No Boca E no 0-1 também E na tua Ei, como parece é isso aí? A do caminhão? Aí o lag, não Deve ser, deve ser Daqui a pouco eu vou chamar o Danilo Tentar ganhar um jogo Ó, veio Vamos ver Ontem eu ganhei um só De respeito Sem muito esforço Fui lá e ganhei o jogo Agora parece que Vamos ver Depende Depende do servidor Parece que Tem vez que você atira no cara E não faz nada Mas depende do servidor Vamos ver Bom dia aí, Luiz Bom dia pro Jonathan também Tá conseguindo escutar os inimigos Ô Marlon Deu uma melhorada, né Você percebeu também? Deu uma ajeitada agora Só que melhorada, né Ainda falta 50% Antes tava 10% Aí foi pra 50% Agora falta mais 50% Pra ficar 100% Você tem compreendu? Ei, ei 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 Bom que você tá jogando solo Olha que milagre, hein Mas depois vou chamar ele Milagre, meu irmão De jogar solo Rusado, senta o dedo na cortina Aí, miserável Manda o dedo Manda exclamação Notify aí, ó Vai receber notificação Deixa o seu mão de vácuo Notify Não vai matar o seu não, miserável Olha lá, cara Não consigo acertar, meu irmão Ela fica balançando Olha, ela é torta, por isso que eu não acerto Na outra, lá no outro jogo eu digo Eu vou fazer snipinha Aqui eu tô apanhando pra encaixar a mira nos caras de sniper Ela fica virando, pô Acabou a prática A luta de verdade começa agora Qual é o ping? Ah, de manhã tá indo até bem lá Trinta de ping agora? Nem acredito, pô Não era assim, tá melhorando Acho que tão instalando novos servidores brasileiros Se for isso mesmo, os caras tão investindo Aí sim, meu irmão, aí dá gosto, hein Aí dá gosto Parece que tá num barco, parece, pô Parece mesmo Tá doido, fica chacoalhando Tomando rabo, um boneco aleijado, caramba É um soldado ou é um jogador de tênis? Consegue segurar a arma parada ou mundiça? Dá essa bosta na minha mão Não aguenta nem o peso Bora, bora, bora Não, o modo só tá sofredor, mas não tanto também, viu? Assim, tá ruim Mas se ficar ratazando igual os caras, você ganha Ontem eu ganhei na ratazanagem pura É que depende da paciência, pô Não sei se eu tô com paciência pra isso hoje Por isso que eu vou chamar o Boca, né? Tem que ter paciência Nossa, tem que ter paciência Pra jogar esse jogo agora, meu irmão Você vai de boa Dá uma olhada Vai de boa Vamos lá, cara Agora não é vai isso Vai ver só Ajustar meu óculos Aqui ele tá atrapalhando o óculos E aí, Cururu Como é que você tá, gatão? Só alegria Mano, tô bem, velho Cê estou? Vai tomar uma hoje? Ant inimigo ativo Ah, já falou uma palavra que não pode É o bicho bocudo, gente Esses caras Eu não sei, cara Esses caras tem uma mania, meu irmão De ficar falando essa palavra do bichinho O servo, sabe? Cara, que mania, cara Ah, incrível Ant inimigo na área Ah Onde os caras estão comprando esses vant aí? Oh, boa Cara, daqui a pouco não vai jogar Ant inimigo zerado Cê fica no jeito lá Vai jogando lá Mas daqui a pouco eu chamo o C Pra não jogar, viu? Você compreende? Vou aqui, tia Vamos jogar Bater um duo aí Pra ganhar jogo Caralho O cara jogou, hein? O cara jogou pra caralho Falar pro C Mira dá desgraça mesmo, viu? Eu na lateral O cara virar e fazer isso aí O bicho é uma desgraça mesmo, cara Falar pro C Não tem que abrir nenhum negócio desse aí, não Rapaz do céu Ih, meu boneco Tá segurando o que na mão ali? O que é que tá arrumando isso? Morrer pro Ghost pra mim é... Então só ia morrer pra mim agora Ó, já um já tá no pelo aí, viu? Os dois na verdade Um já foi Cadê o outro aí, ó? Se não gosta de morrer pro Ghost Só ia morrer pra mim, ó Vamos aqui, ó Ah, esse aí foi boa, viu? Esse aí foi boa agora É, eu morrer pro Ghost E morrer pro... Então beleza Vai morrer pra mim agora Prá, 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 prá Atenção Aquele formato localizaram vários fortes Aquele cara era bom Eu vou aceitar aquele maluquinho cururu lá Que eu tirei uma onda Com a arrombada é bom Ele matou eu lá no Reflexos Eu acabei de começar a jogar agora As primeiras partilhas Ainda estou aquecendo Desgraçado deve estar jogando aí de ontem Então tá suave, tá suave Aceitável Deixa eu ver aqui se tem uma pistola Vou pegar a charma aqui Não tem nada por enquanto mesmo Burger King? Não, eu tô com... Tô com um bonecão aqui Parece só agir, entendeu? Eu gostei disso aqui, pô Boa, tem uma config que usa O DLSS fica top Não fica embaçado Ah, não gostei não Nenhuma delas é boa pra mim Verdade mesmo Falou DLSS Não fica bom, pô Pra mim, entendeu? Ah, fica embaçado Esquisito Eu não gosto disso aí não Eu prefiro com... Como é que é? Serrilhado Prefiro olhar pro jogo E ver as bordas serrilhadas assim Do que olhar pra ele Ver embaçado Embaçado é ruim Porque o cara tá lá longe Você não vê ele E outra que o serrilhado É bom que às vezes Ele contorna o boneco O serrilhado Você vê de longe, entendeu? Isso que é bom Às vezes, né? Muito pouco Mas às vezes Ah, lazarenha Tá no pelo Qual matou eu ainda? Cara, o que tá acontecendo Hoje, meu irmão? O que tá acontecendo Hoje, cara? É... Os caras que tá fazendo O cursinho do Nino lá Mãe de pau no cu do caralho, rapaz Ó, o cara no pelo Do pelo Qual matou eu ainda? Ele virou Que nem saco de feira Ele fez assim, ó Qual matou eu, cara? Vou ser assistência de mira Pra atualizar Ó, o menino, olha Caralho, tá com o chat De proximidade ativado Deve ter trocado a ideia com ele Deixa, vai rolar mais Tô esquecendo, caralho É que uma hora ele tá ativado Talvez ele tá desativado Entendeu? Eles começam a se confundir Alvos da caçada definidos Acabem com eles Assistência de mira É só pra controle, Luiz Não tem pra teclado e mouse Entendeu? Na verdade é pro mouse, né? Mas dá na mesma Teclado e mouse Mouse e teclado Ou só mouse O que eu queria saber Porque esse arrombado Não para de recarregar, ó Vou trocar de arma Vou voltar, ó Ó Para, fim! Numa hora que eu precisar Você não vai parar Seu arrombado Eu preciso já mexer Nessa opção aí O bagulho tá me irritando Deve ser a que É a que tá escrito Não parar de recarregar Quando anda, né? Tipo, recarregar ou andar Essa é a opção aí Que deve ser Que ela vai ficar carregando Ah, tô aí Parado Foi o Dogrin que falou pra mim Eu coloquei e tal Eu pensei Vou colocar também, né? Uma boa Mas o Dogrin é todo leigo, né? Leigão Fui na ideia do Dogra Aí, Dogra O cara tá vindo aqui No capa aberto, né? O que? Objetivo primário concluído Todos os alvos eliminados Ô, não tem munição pra nós não aí, ô? Como é que tá os caras no ao vivo do Muramete? Sou teu fã Sou teu fã Fã É nóis, tamo junto Manoel Messias Só agradece, irmão É sagrado Obrigado aí pelos oito afegantes aí Ó, Deus benção Obrigado por fortalecer É nóis aí também Corrido Acabou o panoel Ai, ai Vou jogar maiúma Ô, boca Continua jogando aí Vem o negócio sagrado Vou jogar maiúma ainda Caralho É um segundo que você descuidou Você viu? Já era O ratazanão Tava na janela O ratazanão Joga o fim na ratazana Pau Pau Agachado na janela Brum, 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 brum De regaça Ratazana Ainda vem finalizar ainda Pra fazer graça Um bosta Só mata na ratazanagem Bom dia Bom dia, Alexandro PC é seu Hashtag PC é seu, Lucas Desliga Bom dia, noia Renovou Apoiador Sem querer Devolve meu pix Vai a merda Olha lá Cheio de selo Homem Rapaz do céu Nem cabe mais aí Parece mais um Ainda Assinante Oito meses Distribuidor de estrela Super fã Compartilhador Acompanha todas as conquistas E fã Chupe groups Ó Cê tá doido Lucas 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 Nunes É o nome do homem Só agradece Queria skin do Neymar Cento e quatro Ah não Para com isso aí Pô Cento e quatro Pira e o bicho Tá zoado ainda Tá legal Mas não é tudo isso Não Não parece Ele Que bosta é Isso aqui de nariz Olha isso aqui Batatão pra carai Assim parecido Mas não é Igual Parecido Tipo Nossa Igualzinho Entendeu Viu o tamanho do nariz dele Não é assim Pô O cara lá Um batatão Assim Olha ali Tem que ver até aqui Onde tá o mouse Sei lá Não parece o cara não Sei Sei Usa skin do Neymar Beleza Luiz Fala o seguinte Então manda Cento e quatro No meu manguito Aqui no pixel Passa a chave Cedo Eu uso ele Amigado Compre o número Da rifa aí Ajuda a nós É o negócio sagrado Xbox novinho Lacrado aí 10 conto o bilhete Só aceitar o dedo E tamo junto Só agradece Como é que tá os caras No ouvido Do Xbox novo Não Skin do Muhammad Sem dúvida Ia ser muito mais da hora Um turbantão Assim Uma K47 Uma bazuca Nas costas Pra Maleza mesmo Entendeu Vixi Ia ficar top Mais E aí Aquece enquanto puder O Gedalha, as propagandas é chato, dão uma mixaria, tá? Elas dão uma mixaria de dinheiro, uma mixaria Mas do jeito que tá indo as coisas, pelo menos ajuda um pouquinho, entendeu? Então deixa, deixa pra autorar Bora lá que eu só morri por causa das ratazanas, né? Como sempre, ratazana tava na janela, esperando Eu quero chamar o Boca, mas eu vou tentar jogar mais um, pô Não depois que nem juntar com o Boca, fodeu Não ganha mais mesmo Sexta-feira, né? Um joguinho é bom, pelo menos um Chega de treinamento Agora enfrentamos o inimigo de verdade Foram enganados, não tem nada a ver com o Neymar Ah, eu achei meio diferente não mesmo, viu? Achei meio esquisito Sei lá se é... se é gosto ou o que que é, mas achei esquisito Cento e quatro reais eu não pago não, você vai perdoar, mas... Vou depender de eu usar uma skin dessa aí, não uso não Eu não vou comprar skin no jogo, não Nenhuma, pode vir uma aí de ouro Vai ser esse bonecão que eu tô usando Olha o meninão lá Dentro do avião Olha o observatório Aqui que o observatório eu tenho, eu tô cheio de caçada O sapo cururu Na beira do teu Aí, conversa essa Isso aqui é forte É forte Se já tiver cara aqui, fodeu Em todos os alvos Reconhecimento inimigo mobilizado Não, 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 não Drone bomba mobilizado Drone bomba pronto Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês Evitem e sobrevivam Aqui tem caçada por bosta É aquele ali, ó Deve ter pegado a caçada Tinha de vinho, ó Nem imagina Ó Olha lá Toma Alô, rapaz Como é que tá os caras no avião branco? Cadê? Cadê o caçador agora? Cadê o caçador agora que eu não escuto? Ai, maminha Virou maminha Manda o adesivo aí, ó Já põe a dor aí, ó Adesivo virou maminha Esse adesivo é foda E aí, Juntex? Você gostou? Acho bom você ver mesmo, viu? Quando eu jogar lá, pô Confio no CV meu bagulho lá, pô Foi top, pô Resenhada lá Foi cinquenta minutinhos, né? Foi a viagenzinha Da hora pra caralho Gostei KK47 mesmo Esse adesivo aí tá da hora, né? Virou maminha Tá vendo a foto aí? Que que é a maminha aí, ó Vai lá no on-vivo dos caras Manda o gank lá Não sei o que que é O que que é maminha? Não sei isso, cara Alvos da caçada identificados Eliminidou os caras se movendo Fortes localizados Alvos marcados em seu mapa tático Antinimigo ativo Marcelo Capigames O que você acha de Capi? Não, lote Vamos ruxar nele Vai com cautela, né? Porque você tá ligado Que o mundo é da ratazana Desse jogo Ixi, tá em cima do telescópio Rumble Estelescópio Só que eu tô com um ataque aqui também Se precisar forçar ele a descer Aí força Solicitando morteiro Ataque de morteiro Ataque de morteiro A caminho da marcação Caralho Puta que pariu A concussão da Tenebrosidade Vai tá os caras no ouvido Do muramento Ah, filha da puta Rapaz Meu Deus do céu, cara É difícil pegar um cara assim, né? Vou carregar o Boca Paraibano hoje? Vou, daqui a pouco Vou chamar o Boca Paraibano Combinei de jogar Vou ter que avisar ele Falar Vou com o Boca Daqui a pouco Aí joga o Boca Depois vai lá com os caras Cara, eu fiz certinho Aqui no Ruscha Mas eu pisei Numa Kramer dele Se eu achar Outra granada aqui Seria bom, pô Não adianta Subiu ali Vai mamar, pô Ô Marcelo Vai tomar na tua bunda Rapaz Para de ser camper Desce daí, rapaz Não Você não tem vergonha Não Não, eu não vou subir não Não, pô Não pode xingar não 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 faz isso aí não, pô Carma aí Não fala assim não Uma bomba ali de novo Vamos aí Pega fogo, trouxe Mora queimado Ok, mano Ó, teu caçador chegou Marcelo Vai pedir desculpa Ha, 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 ha Tá eliminado Brasil Ai, ai, bora Queimado Seu bumbere Chapo Cururu Na beira Do teu Ih, conversa é essa Agora, vambora Achei coisa boa Ô, mete o clipe aí Teus miseráveis Mete o clipe, pô É, vou ter eu Que clipe É mesmo Mete o clipe aí então Clipe Clipe Exclamação Clipe Olha lá Boa Fiz 60 segundos É que se eu clipe Sai meio zoado Fica Fica lagado Lá depois, entendeu Sai tipo Como é que é Atrasado o áudio Agora se o C clipe Aí eu acho lá certinho Boa Valeu aí, Luizinho Valeu, Gedalhas Tamo junto Tá bom Valeu Os caras já clipou Agora se mais alguém clipar Fica tudo junto Lá depois Fica 300 clipigão Entendeu Mas sempre é bom Um clipar aí Pra dar aquela moralzinha Pra nós Porque isso aí é Conteudinho pra reels Entendeu O cara que mandou Caçar ele Virou uma minhê Tomei Caralho, pô Ô, os caras Tá bom demais Hoje, cara O que tá acontecendo, cara? Olha que filha da puta, rapaz Olha a mira Do desgraçado, cara Que mira da porra O cara desceu Ele matou eu ainda, cara Tá certo Que eu não Eu podia ter tirado a cara Mas Você acha que eu acreditava Que esse cara ia conseguir Fazer isso? Porque parei Pra dar uns carabão Hoje, viu? Ai, gente Esse negócio de depender Dos outros No gulag Não dá mais, cara Não dá mais Vem de mim Atualização Vem de mim Como é que tá Os caras no ao vivo Dá o Dom aí, ó Tamo junto, Dom Ô, para com isso aí, Dom Você viu? Ficar dependendo dos caras, pô É foda, pô Você olha pro lado Cadê teu parceiro? Já morreu, cara Já morreu, pô Isso que é foda Você olha pro lado Cadê o parceiro? Já morreu Só brucei dois Aí você mata um O outro já tá aqui Do teu lado, ó Uma arma de sete balas Até você carregar O arrombado tá do teu lado Já Só dá ali No centro, ó Pra parar com isso aí, pô Esse negócio de gulag De duas pessoas aí Isso aí não vira, não No solo, não, né? E também dupla Trio, quarteto Também não vira Porque não é seu parceiro, né? O controle tá muito brabo Eu jogo no controle Noto isso, tá muito forte A mira gruda mesmo Ô, Muri Eu vi o O Tony testando Você entendeu? Tô parecendo o Sonic Ó a conversa do cara, pô Você tá doido, Gustavo Você é louco, Mutaxarida Pra mim no solo Tem que ser o gulag solo mesmo Eu também acho, ó, Dom Não, tá foda assim, né, pô? Você viu? Eu olhei pro lado Cadê o cara? A gente tem morrido Não, não, não É complicado, né, pô? Esse bote também Esse jugernão Até é chato, né, pô? Uma vez eu tava só o fiapo Correndo Mas o fiapo mesmo Sabe quando sobra aquela tirinha Que você nem vê direito? Eu falei Meu irmão Eu tô ferrado E o jugernão Só fez a giradinha Só Bagulho dele Deu duas balinhas Matou eu, cara Nossa, fiquei puro Escutei que ela começou a girar Eu falei Bicho Aí eu fui puxar pra direita Atrás do bagulho Não deu tempo Morri Foi uma balinha só, né? Foi de bala Eu não consigo fazer a mira grudar Eu não consigo fazer a mira grudar Consigo fazer Ô, Alexandre Ô, Alexandre Mas eu acho que É mais pegar o jeitão Vem o meu gancho É grado Que nem eu tava falando aí Que o cara falou Da mira e tal Eu tava vendo o Tony Fazendo o teste lá O Tony Boy E realmente Ele sem uma mão no controle Assim, né? Ele deixava assim Ele segurava o controle Assim, ó E pegava só no de andar E... E ficava assim, ó No de atirar, né? Meu irmão O bagulho virando Mirando sozinho, cara Sozinho, entendeu? Isso aí Eu não é querendo chorar, não É a verdade, pô No mouse, meu irmão O mouse desse aqui Foi consagrado Se você dá uma tremida Na tua mão, pô Se você dá uma tremida Na tua mão Você erra a bala, pô Não tem esse negócio De assistenciazinha, não Entendeu? Então aqui é Papo reto mesmo Isso aqui é De macho mesmo, é Eu sei E a tua mira ali Tua mão Se ela der uma tremidinha Você vai errar E se o teu reflexo Não acompanhar Você vai errar também, né? Que foi o que aconteceu Várias vezes Isso aí é normal FPS é isso aí Se você gruda a mira No cara e atira Você é embote Não tem como Mas No controle, pô Ele fazendo o teste A mira grudando Nos caras, pô Falei Rapaz Uma mirinha dessa aí Você tá doido Aí vai depender do cara Entendeu? Tem cara que É leigão O cara Pá, começou a jogar agora Tá certo Tem que ter mesmo Só que é que nem eu falei Outro dia Tem que ter um Sei lá Um banco de dados ali Que conforme o cara Vai progredindo As jogatinas Vai ganhando o jogo Vai subir do seu KD A assistência de mira Vai sendo reduzida Pô Entendeu? Um arquivo Tipo assim Um sistema Um nuvem mesmo Fácil de fazer Isso do exagero Tipo assim Fala pra mim Tá certa, é a arma que eu tô atirando Mas... Mas tem cabimento ou coisa dessa, cara? Tão de bala com carniço, levou? Os inimigos mobilizaram um drone bomba Ai, fartava essa Mina de dispersão mobilizada GULAG, você precisa lutar pra merecer a remobilização Cara... Esse drone aí, cara Não vou falar nada não, cara Isso é uma desgraça no jogo O que que tinha na cabeça um arrombado botar uma bosta dessa aí, né, cara? Eu não sei, cara O que que cara tinha na cabeça botar um negócio desse no jogo, cara? Mata com uma só, assim, ó Contar na tua mão é legal, né? Dá risada, mas conta na mão do cara Rapaz, vai tomar no cu, né? Que merda, que merda, cara? De verdade mesmo Toma A gente morreu de dó agora Salvei o teu corpo Cara, você tenta correr dessa bosta desse drone, você não consegue Olha, era pra mim tá lá, bonitinho, lá, ó Já perdi o GULAG Vou dar uma bosta num drone desse aí, ó Que pariu, cara Não, não é choro, Mario É verdade, pô Esse drone aí tá uma merda Não é choro Drone aí tá uma bosta Se o cara falar que não tá uma merda O cara tem problema É especial, cara Porque eu não vi que isso aí é uma merda Sem medo, mata os caras de qualquer jeito É, mata mesmo, amor E você viu, não adianta, cara Você tenta correr, não consegue, cara É isso que eu fico mais puto Olha, tá aqui assim, você fica aqui, ó Nossa, e vai, ele vai chegando, vai chegando Devagarinho, ele vai chegando, pô Ó, de 45 balas? Não Não, não é, não é Que dia vai, ele vai chegando É, rápida, que dia vai alub було Será que dá um exemplo? Olha, deixa eu e α pregir Nossa, ia de 45 balas, não vai vir não é? Tem cara atirando ali, essa arminha aqui é boa pô, não é ruim não essa arma aqui ó, no multijogador essa arma destrói Caralho Pode dar baixa essa desgraça aqui cara, pode dar baixa meu irmão, pode dar baixa Ali no finalzinho o pneu os tira a hora que esse arrombado passou né, mas o tanto de bala que ele levou já era o suficiente cara Pô, é fora mano, parece que não dá mesmo dano com a arma dele da inimiga É massinha o pneu um pouquinho no final Não sei porquê cara Você e o pneus contra os botes? Não, eu tô jogando sozinho mesmo, por enquanto Queria ganhar, mas desse jeito ele vai dar não Não precisa nem estar muito perto que derruba não, é, tá foda Não, ninguém tá gostando desse drone na verdade, ninguém Tem um que fala bem desse drone aí, é verdade Ele é legal quando tá na sua mão né, você pegou ele e fala meu irmão agora já era Uma kill tá garantida, você já pensa né, uma kill tá garantida E dependendo até duas né 3, 4, você vê cara que mata 4 Isso tá doido, eu preciso arrumar esse kit aqui Esse kit já é passado meu irmão Eu pinei um pouquinho de bala ali no final, se não tivesse pinado tinha que matar dele Mete uma mira dessa aqui pra ver Não Pronto, essa aqui pra ver Eu gostava dessa híbrida lá no MW1 Agora tem que ver nesse aqui, né, isso é bom Não lembro qual coroa foi que eu coloquei na outra lá, pô Antigamente os jogadores fabricavam o drone bomba, agora a Ativision patenteou o projeto Patenteou e fodeu todo mundo Você morreu bastante e veio pra sair já ou Jutex? Eu vou tentar investir um pouco nisso aqui, vamos ver Essa velocidade de mira aqui É, mas se eu colocar o acoplamento já vai quebrar o que eu acabei de apanhar né Fazer o que, foi só pra dar uma balanceada então Olha lá, vou arriscar, vamos ver Nossa, não tem ouro ainda hein, podia ter essa miséria aqui Ó, platina é mais da hora que ouro, mas é mais difícil pegar também Esse aqui é a cor sólida? Caralho Quando vai fazer livre em Caldeira? Ixi, Jonathan, se for depender de ver eu jogando Caldeira, pode esquecer, viu meu gão de sagrado? Eu não vou entrar lá mais não, tá instalado o jogo ali, eu vou entrar talvez, só pra dar uma olhada, mas... Pra dar uma olhada ainda fora do ao vivo, não vou entrar mais não, pô, esquece isso aí, isso aí é passado, pô, já morreu o jogo, já acabou, o Warzone 1 já era, meu gão de sagrado, já tá enterrado já, pode esquecer, viu? Aquele jogo não vai receber uma atualização, o jogo já era, esse aqui é a nova geração e pronto, esse negócio de ficar... Ah, mas eu vou pro Caldeira, vai, vai lá, vai lá jogar lá com o bote, se o pá vão colocar pra dar jogador, né, pra puxar a partida Vai lá jogar com os bote e com os gringão, que é especial, já não gosta do jogo, porque gringão tem em todo lugar Lançou o jogo, pode ser o jogo de... De catar cocô de cachorro, tem gringão jogando, entendeu? Porque os caras, eles são assim, qualquer jogo que você inventa tem um público gringo lá, que tá lá jogando, nunca morre É que nem o GTA San Andreas, um exemplo, tem lá até hoje, rodando lá um monte de gringos jogando, brasileiro já não tem muito, entendeu? Inclusive, nossa, tô com a saudade de jogar um Sampi, pô, um GTA San Andreas no tire, pô, da hora demais Jogavam de guerra de gangue, mó massa, pô Use esse momento pra praticar, seremos mobilizados em breve Dá ruim pra ocupar a arma, tem que ter o saque Não, o DMZ eu acho que dá pra ocupar Só se equipar a arma e entrar com ela na ação, entendeu? Aí você upa bem, pô Tem bastante bote pra matar Fim do aquecimento Aguarde mobilização pra zona de combate Inimigo descendo na A.O. Bora, bora, bora Vai cá pra nóia Eles vão cair de pranchada já Mas dá bom Isso aqui é a minha última sem... Se... Jogando só Foda-se Foda-se Não for também, foda-se Aí eles vão lá chamar o Boquitia pra jogar Caminhão, tô fora Como assim o caminhão, Iberaldo? O que que você tá falando? Jogo do gato? Eu gosto de caminhão, então vai trabalhar Do que que você fala, Iberaldo? Tá falando do jogo que eu joguei ontem? É o seguinte Vou jogar de novo, hein Vou falando já Você vai ver só Vou fazer esse bagulho bombado aí De caminhão Escuta o que eu tô falando pra você, pô Aqui do ao vivo Nossa, acredito Ainda tem cara que gosta Verdade mesmo Tem cara que gostou É bastante até Ficou com uma margem de 30 pessoas aí assistindo Massa demais, pô Tá bom Passou umas 30 pessoas novas também Eu vou falar a verdade pra vocês E aí que era dia de jogo Se eu fizer um dia Dependendo do dia eu acertar Você vai ver só Vai trazer hoje Ô, João Então acho que sim Você acredita? É que eu queria fazer com o Dolgrinha, pô Mas o Dolgrinha é miserável Um dele fora Outro dia ele tá trabalhando Aí fazer sozinho Ah, mas fazer sozinho E com ele também É com a mesma coisa Porque comboio é comboio Não tem nada a ver Um com o outro Já tem muito cara Caindo aqui, pô Tem que ir com cautela Porque senão já vai mamar Logo no começo Vocês estão vendo, cara? Parece que a arma dos caras Dá mais dano que a minha Não tem problema Um negócio desse Ou eu tô pinando demais Não tô percebendo Tipo assim Pinando nível é absurdo Surreal Monstro da pinada Tipo assim Ah RisDiva Bem Ai Ai Passa T projected Porta Tinta Trinta Vamos lá. Hum, dois vantos. Caralho. Dois vantos, meu gancho sagrado. Aí, beleza, hein? Vant inimigo no ar. Combustível do vant acabando. Voltando pra base. Vamos lá pegar o maminha, Johnson. Indo pra lá. Vários fósseis confirmados. Os locais estão no seu mapa. Ratazana, né? Olha o jeitão. Escondido. Deve estar em cima do prédio. Ficar esperto que vocês brotarem em cima e já... Prega eu na bala. Tem que acertar um vant. Tô vendo um lazarento, cara. Combustível do vant acabou. Morrei pro cara ainda. Acagem de previsão inimigo. Cuidado. Cara, olha o posicionamento do filho de uma égua, rapaz. O bicho tem uma sorte do caralho, né, cara? Caçado e tudo. O bicho lazarento, rapaz. Conseguiu cair ali numa vala. Onde não dá pra acertar ele. Aí ele... Ele pegou uma posição boa. Tá com uma snipe ainda pra ajudar. O filho de uma cachorrona. E aí tá ali agora, né? Uma posição boa. Uma snipezinha. Quem que pega ele ali agora? Ninguém. Ninguém. Puxa sortudo, rapaz. Dá uma bunda pra jegue. Vai, sobe aí que eu vou rasgar o C. Ó, agora a outra tirando em mim. Já começou as união, ó. A união faz a força, né? A união faz a força, né? Caralho, pô. Só bora, ô. Recic. Recic. A união faz açúcar. Vai também. Ó, ó. Ó. Olha lá, ó. Parceiro do quinto do caralho, rapaz. Tomar no cu dele, rapaz. Por que que julaga e dupla meus ovos, meu irmão? Olha lá, agora é eu e esses dois bosta aí, ó. Que pariu, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá jogando igual boca não, Paulo. O que veio na minha frente eu matei, meu irmão. Matar de lado é outra conversa, entendeu? Morri pra lateral. Agora me sobrou dois caras no julago. Tentei escapar, mas não deu, entendeu? Não é morrer igual boca não. Boca ele não acerta a bala. É diferente, entendeu? Vou chamar ele aqui. Boca de véi. Meu Deus. Já começou o problema, já. Tá travado. Ele tá jogando, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Boca de véi. 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 e eu bom aí eu não tô eu não fui pelo deu bom né para dar uma relaxada não fiquei vendo quantas pessoas tinham alguns momentos olha só centro parei que o bagulho de ficar olhando você é ruim por isso aí é chato para caralho você vai fazer o negócio e ficar olhando você não faz entendeu eu parei de olhar eu cortei não fico vendo ele fica cortado entendeu então daí ontem a hora que eu abri tem 30 pessoas assistindo o eurotrack entendeu é muito balanceado o vitor falar possível uma graça grada é tá tá difícil da mais for solo tá impossível quase tem hora que você viu ali eu joguei um fino dentro da casinha como homem honrado de frente a frente a hora que eu fui a hora que eu eu fui sair do barraco ali para tentar fazer alguma coisa morri tá vendo é assim tem que ficar dentro do barraco para sobreviver vivam a ratajana deixa eu chamar o boco aqui miserável rapaz não entra no discord outro dia eu peguei para mandar sussurro para ele aqui dentro do jogo ele não vê cara não vê eu mandei ahhh entendeu um gigante ficou assim na tela dele enorme ocupou tá lá ao vivo dele inteira e aí é não viu Obrigado. Nossa, ele não leu o chat, cara. Meu Deus do céu, cara. Com quatro pessoas, ele não dá conta de ver, cara. É isso que eu fico indignado, cara. Olha só, tem meu comentário. Da hora que eu falei com vocês, eu mandei o comentário, cara. Ele não viu ainda. Ele não viu ainda, cara. Tem aí um comentando, ó. Eu não vi. É o que eu falo, pô. Não adianta. Eu já falei pra ele várias vezes. Falei, pô. Você tá numa fase que tua página não tem alcance ainda, boca. Você tem que fazer amizade com os caras, pô. Você tem que conversar, entendeu? A galera tem que te conhecer direito ainda. Ele não faz isso, cara. O boca, eu não sei o que ele tá esperando fazendo isso aqui, cara. De verdade mesmo. Se ele tá esperando viver de ao vivo, já falei pra ele. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Agora, se você tá esperando só fazer por fazer, aí tá certo. Mas ele quer viver. Ele quer fazer o bagulho. Ele quer ver crescer. Mas que jeito que vai fazer desse jeito aí? Ele não fala com ninguém, pô. E quando ele começou a fazer... Olha lá, o outro mandou um bom dia e não responde. É foda. Ah, vou abandonar, cara. Vou contar até 10. Se ele não ver meu comentário, vou abandonar. 1. 2. Olha lá, o Williams falando. O Murula tá chamando pra jogar. O Murula tá chamando pra jogar. Ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar no desplaz, pô. Ô, Boca. Fiquei 15 segundos contado. Da hora que eu comecei a contar ali, aqui no ao vivo, você lê meu comentário. Sim, eu tava... Fora isso, tava o quê? Espreguiçando. 15 segundos é tempo de suficiente pra eu lhe responder. De suficiente. Não. 15 segundos é porque eu comecei a contar aqui. Era o tempo que eu ia dar pra você responder, senão eu ia desistir. Só que até antes disso, eu mandei e ficou dois minutos mais ou menos eu parado aqui no menu, ó. Esperando você responder. Tá lá um minuto ainda, seu negócio curto. Mentira. Mentira, meus ovos. Não tá bloqueado, pô. Você tá dentro de algum grupo, Boca. Vá, manda aí. Se espor, tá comigo, não fala. Mandou o convite? Pera. Não tá, não tá indo. Tá bloqueado. Precisa ver na tua ao vivo. Você tá dentro de algum grupo, Boca. Tô, não! Então clica em entrar no meu jogo. Ou me convida. Olha aí, não tá deixando nem entrar no seu aqui, ó. É, né? Pera aí, vem. Tô falando. Pera aí, pera aí. Agora, agora eu tô entrando. Sentiu? Sai daí, seu merda. Sentiu o quê? Esse micharia aí. Bora ganhar hoje, Boca? Sexta-feira, hein? Mas pelo menos, fala aí. Vai ganhar hoje ou vai ficar de papo furado? Ganhar, gente. Nesses dias, todos os dias a gente ganhou. Ó, falou bonito agora, homem. Eu tô botando fé, Pô. Ontem eu joguei com apoiador, Boca. Os caras de boa, suave, né? Ganhou dois jogos. Eu ganhei uma com o Dolgrinha e a outra... Ah, mas seu caminhão tá bugado lá, Pô, no Aerotruque, viu? Por quê? O pneu fica dele, fica rodando, Pô. O pneu do caminhão. Como assim? Parado? Rodando o pneu. Não, quando você tá andando o pneu fica rodando. Tomar no meio de tua bunda, vai, Boca. Morrar um barudinho na câmera é o quê que tem na roda? Você gostou do caminhãozinho lá? Achou da hora? Caminhão de cor. Ah, mas tá bonitão, Pô. Scaneão ajeitado. Tem que botar um chifre nele. Botar um chifre, botar e não sei, trair o C, Boca, com outro cara. Isso é bom que você joga com o personagem feminino. Será que ele se identifica? Identifica. Ele gosta porque... Eu gosto, é um negócio que eu gosto, Pô. Mas se você gosta e se identifica com o personagem de homem e gosta de homem, joga com o personagem de homem, seu corno. Ah lá, tá vendo, Paulo? Eu tomo ainda, de graça. Vou ficar esperto. Um 143. Eu vou fazer, Jonathan. Você que falou, aí tá falado, bagulho sagrado. Vou dar uma olhada aqui, vamos ver. Enquanto puxa a partida. Caminhão. 143H. Vamos ver. 143? Oh, miserável. 113 e 143, mesma coisa. Então, eu não sabia disso aí, não, cara. Então, já fechou, meu negócio sagrado. Eu já tenho ela, já. 113 é a mesma coisa. Mesmo desenho, só não tenho o mesmo motor. Vou fazer aquela hoje, então. O que você fala? Você vai ver mesmo? Até o final? É uma hora só de ao vivo, do caminhão. Eu dirigi uma dessa aqui, ó. Tá? Mas não era miniatura. Isso aqui é miniatura. Eu dirigi, basicamente, uma dessa aí, né? Quer ver? É uma dessa aqui, só que era branca com o risco vermelho. Entendeu? Carregadaço. Top, hein? Só o fim do fim. Cheiro online. Cheiro online. Bucetudes. Vai de ban. Forte abraço. Vem com o perfil seu de verdade. Até a hora que você vem com o perfil verdadeiro. Tome. Forte abraço. Aqui é assim. Ban leva... Quer dizer, ban leva... Ban leva fake. Fake leva ban, boca. Chegou de fake, é forte abraço. A não ser que for um fake gente boa, né? Que já tem um tempo aí com nós aí. Eu até aceito. Mas chegou com o nome cheiro online. Bucetudes. Não sei o que é lá. E já chega falando. Meu Deus do céu. Toma ali. Ban. Forte abraço. Antes que fala merda. Bora lá. Como é que tá os caras no alvo do moramento? Tá me ouvindo aí, Buc? Quero ver você montar um fenômeno mecânico. Fica, fica, fica. Fenômeno mecânico. O que que é isso aí, ó? Eu vou dar uma olhada, Júnior. Não é aquele lá que os caras vão engatar a marcha, puxam um bagulho pra cima, botam pra baixo e os caras é quatro. Passando banho geral? Não, não é geral não, Deverson. É em fake. Isso é fake. Então não tem o que se preocupar. Tá aí todo dia com nós, vai ficar de passada. Marcou? Marca aí. Você quer marcar, Buc? Você marca aí, pode mostrar. Buc é fake. Fake dói. Vai, vamos ali, Buc. Não vai marcar, então vamos aqui, ó. Quer ver? Marca, modíssimo. Fake só serve pra isso aí, pra encher o saco. Ele vem, ele não taca a cara dele, enche o saco. Olha o cabalau, cabalau, cabalau. Olha o zóio, o cabalau, zóio dele tá falando, o zóio dele lá. Bora, Buc, já se armou, já? Arrumei uma dose aqui, sem munição. Pronto, agora eu tô armado e psicopático. Eu já dei uma dura já nele, Deverson, ó. Que ele não dê chat. Mas não adianta. Não, que eu tô no outro negócio ali. Ô, Buc, cala a boca, Buc. Toda vez que você tem uma desculpa, cara, cansa de ser... Você não cansa de ser assim, cara? Não, não precisa isso, pô. Eu só quero uma coisa, Buc, não tenha desculpa, cara. A coisa mais feia do mundo é você ter desculpa pra tudo, cara. Isso aí é uma... Tá igual eu, quando eu morro, pô? Foda, pô. Não tem que ter desculpa. Feio. Mas no jogo é uma coisa, agora no ao vivo é outra, né, pô? Ó, meteram ataque em nós, já tão vendo nós, bô. Os olhos do caba lá, os olhos do caba, ele viu nós? Bom dia, Gidão. O Fábio tá dizendo que eu vim, eu vou lamber seus ovos. Ô, Fábio, você tá com inveja, Fábio? Gidão. Você gosta, Fábio, lamber os ovos do Mohamed, Fábio? Vim, Fábio. Vamos ver se é isso aí. O Fábio tá dizendo que... Ó, boa, cortar o cabelo. Tô no cabeleireiro aqui, ó. Ó, então, o Fábio tá perguntando quanto é pra lamber seus ovos. Nossa, conversa, rapaz. Fábio, que você não vai a merda, Fábio. Vou pegar, vai se contar, tem que estourar cofres. A inteligência localizou contêineres com equipamentos valiosos. Assegure que ela tem... Anti-inimigo ativo. Bora, bó, que fazer o contrato. Vant inimigo no ar. Ó, mas os caras tão marcando o nó, viu? Meteram um ataque no nó. Vamos perto aqui, ó, bó. Quebra a janela aí, não. Cara, vant inimigo no ar. Você não escutou, não? Os caras tão se matando aqui, viu, bó. Aqui dentro desse barraco aqui, ó. Alguém sou tão vant. Tem C4? Tem C4? Não. Vem cá. Sai daí, sai daí, Lazare. Olá, Rockball. Você abriu um cofre. Ressão dois. Cuidado, bó. Esse cara tá ali, ó, né? Tamo vulnerável aí, corno. Ei, vem cá, vem cá, mano. Ô, Muhammad. Fala, fala, fala. O que é tu? Vem cá, vem cá, vem cá. Não vai dar certo, bó. Você vai colocar C4 no carro, não vai matar o cara, pô. Eu tô falando pra você. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Peraí. Eu vou jogar pra tu, hein? Pega. Pega. Pega aqui, aqui. Vem cá. Vai jogar no meninão aí? Boa. Isso, isso. Vem com ele aí. Boa, peraí. Fica parado, Lazare. Vai. Peraí, peraí. Eu acho que mais uma seria melhor, né? Ah, não. Vai lá, vai lá. Não vai dar tempo, não. Bora ver, bora ver, bora ver. A hora que chegar, você fala. Vai. Olá, Rockball. Quebrou blindagem. Se tivesse colocado dois, tinha matado, bora. Ruxa nele. É. É. Ele tava muito alto, pô. Pega ele, bora. Passou o fiap. Ah, meu Deus. Matou? Ele cegou, nós tudo. Boa, meu Deus. Foi o que dava. Eu não vou cobrar você, não, bora. Porque eu também. Ali, eu podia ter matado esse desgramado. Eu não matei, garoto. Eu atiro o balde de borracha. Mas deu certo, hein. Se você tivesse colocado duas C4, eu ia te matar dele. Cala a boca, menino. Vai pra escola. Traça nova. Traça nova. Traça nova. Vai pra escola, diminó. Diminó. Menino, tá boca suja, rapaz. Esse? Esse é o Diminó. Olha ele, caramba. Olha o Diminó. É argentino, não tem escola. Coitado. Vou xingar. Isso aqui é furgado. Manito. Manito. Pera aí. Peguei, peguei, peguei. Nossa, Boco. Acertei tanto tiro nos dois, cara. Era pra nem ter chegado perto de você, cara. Teve jeito. Para onde? Não sei. Você tá falando aí no jogo comigo, né? Vamos ali, Boco. Vamos se vingar desses caras. Bora, 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 na foto, meu... Meu Deus do céu. Pega a arma. Pode vir que não é pega, que não é mata esses caras. O marinho derrubou a bolsa. Vai pegar esses dois caras, mano. E acertar o vô. Eles aí, ó. Vamos deles vim. E aí, teus miseráveis. Cortão pra se vingar, aí. Estás na escuta, manita? Que de paz, irmão? O que é que tu acha de entregar as coisas antes de morrer, hein? Tá ali no meio da rua, ele. Aí você corre. Mame, irmão. Mame, irmão. Tá, puta, mano. Tá aqui, ó, Boco. Vem comigo. Ele tá aqui, ó. Ele tá aí, ó. Saiu lá pra trás. Lá pra trás. Cuidado. Ei, Artrito. Tô, irmã, não amaste, manito. O próximo é você. Lançando fragmentação. Vem, vem, Boco. Vem comigo. Vem comigo. Do jeito que tá as coisas, ele mata o C e depois mata eu ainda. O time aqui não desenvolve. Pega a mochila dele aí. Vê se você acha uma arma pra você. Ei, Artrito. O que é que passa, irmão? Joga o dinheiro aqui, Boco. Vamos ver se tem vanta aqui. Será? Não tem, né? Você comprou. Deixa eu ver. Joga o dinheiro aí, Boco. Questão de honra. Pra se vingar desses caras. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Ele foi embora, viu? Tá escondido por aí. Será, Boco? Vamos pegar o carrinho e vamos dar no pé, vai. Pega essa caçada aí pra nós, Boco. Marcar pra você aí. Marca. Marca aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai cair nele. Ô, Boco, você ganhou algum jogo ontem com o Fabiano? Não. Puta que pariu. Que que você acha? Fabiano fala pra caralho ou você acha que não? Na última partida a gente ficou em segundo. Que que você acha? Fabiano fala bastante? Fala um bocado, hein? Ele fala demais. Se o Boca... É um bocado. Que especial. Falou que o cara fala pra caralho. Já imagina. Só imagina, gente. Imagina. Foi você que atirou? Não, foi você mesmo. Vamos puxar nos caras ali, Boco. O cara não parava de falar, cara. Fiquei assistindo um pouquinho o Boca lá. Não parava. Um segundo, cara. Ele emenda uma coisa na outra. Assim, as palavras pra ele. Se é carro e montanha, vira carro montanha. Então, tanto que ele fala. Emenda uma na outra. Tá aí dentro. E aí, Artrito? Lembra de nóis, mano? Não, não tem como não, cara. Ô, Boca, você tá no aberto aí, teu arrombado. Conseguei ele, hein? E aí, Artrito? Não tem como, irmão. Não tem como, irmão. Tá embaixo agora. Meu Deus do céu. Ô, Boca, ajuda, cara. O que que acontece? Você morre pro cara, pô. O cara tá sozinho, cara. Você só faz merda, cara. Ô, Boca, só pra você chegar aqui e fazer isso aqui que você fez, pra mim, foi o fim da picada, meu irmão. Duas janelas pra você cuidar, você fica parado aqui assim, ó. Vocês viram isso aí? Olha a hora que eu cheguei. Ele tava assim, ó. O cara brota ali. Até ele fazer isso aqui, o cara acabou com ele, pô. Já rasguei ele daí. Rasgou meus ovos, você rasgou com a boca ainda, Boca. Pega aí o pacotão, o pacotão aí, ó. Pacotão, meus ovos, você gosta? Vamos pegar o carro aqui e vambora. Ô, não pode contar com o cara pra nada, gente. Ele já morreu com o cara ali, você viu? Esse carro só patina, ele não anda, bô. Só patina. Vamos ver se ele... Já consigo, já consigo, já consigo. E aí, Léozinho, como é que você tá, gatão? O paraquedas aí é miserável. E aí? E aí, tem uma carona? Dá caroninha aí. Vem embora, chega pro carro. Vem logo, vem logo. Nossa, cara, ó, ele nem não morreu de dó agora. Que carro desgraçado, meu irmão. Que carro do caralho, meu irmão. Enroscou num cone essa merda aqui, ó. Sobe aí, Boca. Sobe aí. Sobe aí, vambora. Tem um parque de vocês aí, ó. É, eu vi, eu vi. Valeu, Rodrigo. Vai não, vai pegar ele agora. Só vai, Boquitinho. Seu esquadrão já era. Depende de você agora. Quem mandou descer o carro, Boca? Fala pra mim. Você desceu pra quê? Pra dar o kill pros caras? É, eu fiquei dentro do carro, levantando tiro. Por que que você não pode ficar? Tá, gatra? É ideal. Vou lá pelar, qualquer tempo é assim, mano. Você tá bem, tá bem? Tá lá. Tá, gatra aqui? Como é que tá o caralho aqui com o rameiro? O cara se aproxima. Zona segura realocada. Foto o braço, Boca. Capa, 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 capa. Capa, 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 capa Por que você não ganhou no Gulag, boca? E deu erro, erro 657, chame. Tô tentando aqui, tá meio bugado, não aparece, tá meio zoado hoje, eu tento chamar o C, parece cadeado, não dá pra chamar. Você não consegue entrar no jogo? Sei que eu vou, deixa eu ver se eu te acho aqui. Hum, Mohamed. Mohamed tá aqui. Fechou aqui, peraí. Mohamed. Eu fiz um sofrimento ali pra escapar desses caras, pô. Se eu tivesse ali, nem ia ter matado os dois, os caras não era tudo isso, não. Deixaram eu escapar, ir pra dentro do barraco ainda, quase matei ele, se eu tivesse blindagem de matar dele, você ia tá lá comigo, nem ia matar esses caras, não é? Desceu do carro sem a ordem do comandante que tava pilotando, né? Só bora que eu boto fé ainda, viu, boca? Afinal de tudo, eu ainda tenho fé que vai dar certo. Se você decidir jogar, que você tem uma habilidade aí dentro do seu, né? Alguma coisa, coisa boa, né, boca? Uma habilidade escondida, entendeu? Eu acredito, eu tenho fé no cara. Já ganhou alguma com boca? Ô, né, ganhou umas pardas, uns quatro jogos juntos, ó. Verdade mesmo. Ronstrei eu e ele, né, nesse aqui. E aí teve uma que tava em quarteto, né, que tava em quarteto. Teve uma com paraibinha também. Então, quarteto só anda no mato. Não, era trio. Trio. E o seu, paraibana e o BL, é trio. Não, o BL tinha saído já, Kuni. Quando a gente ganhou, o BL não tava. Ah, então sei lá. Então foi, mas foram uns quatro, cinco jogos, né? Eu acho que eu já tô com umas vinte e pouquinho de vitória. Então eu acho que o boca tá evoluindo no jogo? Ser sincero. Ah, sei lá, né? Vamos ver agora essa partida aqui. Vou dar uma examinada no menino, vamos ver. Ele tá evoluindo. O que eu fico chateado com o boca é que você não pode contar com ele pra nada, né? Por exemplo, ali dentro daquele barraco só tinha um cara. Era pra matar. Era eu e ele contra um cara. Ele deu conta de cair no chão e me dar trabalho, pô. Você entendeu? Então é complicado. Nos caras no morro, que não entrou um boca, é o Taricarrinho. Ele deu conta de pular, se matar no meio dos dois caras e os dois ficar pra eu matar. Você entendeu? É isso que é o que quebra com o boca. Não foi eu que matei ali, não foi eu que derrubei, seu co. Não foi não. Se eu olhar no ao vivo lá, você vai ver. Foi sim. Ele deitou na moita. Você não chegou a derrubar, chegou? Cheguei. Bom, então eu finalizei. Mas de tudo jeito, se ele tivesse vivo, ele teria morrido. Porque eu puxei a mira nele, já puxei no outro. Apenas eu matei os dois, né? Na minha cabeça. Mas... Na sua cabeça, você abandonou o seu amiguinho. Não, então. É... Você entendeu? Não dá pra contar com o cara. É sempre eu contra dois. Não dá pra contar com o cara. Então ele vai saber agora, que ele falou que vai começar a jogar, né? Mentira. É mentira, mentira dele. O boca vai começar a jogar nessa aqui agora. Não é não, boca? Mostra aí pros caras que isso é bom. É aquele que caiu de bike quando era mais novo. Não, chega de zoar ele, galera. Vambora, boca. Boca joga bem, boca joga bem. Vai lá, boca. Quer marcar pra nós? Vamos ver qual é a cal tua hoje. Sexta-feira, sexto. A cal do boca, tudo dia no mesmo lugar? Vai cair em Taraki, boca? Agora vai passar perto do teu lugar lá. Se quiser cair, eu dou uma moral pra você agora. Só pra dar uma moral. Você quer cair? Lá, ó. Lá em Taraki? Se o boca matar 20 na partida, eu faço... Ô, Mario. Não fala nada pra você não. Pega um juriti, compra um juriti, pega esse pix. Aí você enrola ele e fuma. Porque se esperar o boca matar isso aí... Ou até eu também, 20. Isso aí você não quer dar mesmo. Não tem como um negócio desse. O máximo que eu matei aqui foi 16 ou 17. Acho que foi 17. Matei, mas que isso não. E fazer a nuke lá? Opa, bora, boca. O que você acha? Vamos pegar hoje então, em dupla? Então, bora. Já vou enrabar isso aqui. Vai, vamos enrabar ele. Já vou enrabar isso aqui, ó. Correu lá dentro, ó. Parceiro dele, é. Tem outro, tem outro. Mata ele, mata ele. Tá só o fiapo, boca. Tá ali, ó. Carma, vai tranquilo. Nossa, que desgraçado, rapaz. Matou. Matou ele. Matou. Agora eu não preciso amar, agora eu já morri mesmo. Tá bom. Mas pelo menos matou. Soldados, vocês falharam em vida. Mas eu ofereço redenção da morte. Matem-se e ramem-se. we're done, Abo. Marca pano aí Uma arma, uma coisa Não tô sabendo de nada? Isso aqui é uma porcaria Aqui já passou gente Com uma arma ruim aqui Só dá uma meiazinha Tem mais um cara aqui? Tem, já passou gente aqui Tá tudo looteado aqui Verdade mesmo, será que ele vai no forte ali? Não, ali eu vou explicar pra vocês o que aconteceu naquela ali de trás Se o Boca não tivesse se preocupado em finalizar aquele cara no chão Ele tinha me ajudado, eu não tinha morrido Não, eu sim O cara tava marcando O cara ele atirou em mim também Alvos marcados no seu mapa tático Tá malhando também, então de volta O cara limpou mesmo aqui Aí Oi pai Oi Dá o dinheiro, dá o dinheiro, Boca Comprar um vande pra nós Eu tô agitando pra comprar minha arma, bicho Dane-se Dá o dinheiro Dá o dinheiro Ah vai logo, Boca Pra nós comprar um vande Pra nós saber onde tá esse cara aí Pra não matar ele Nem vai embora Feliz e alegre Então beleza Então faz o seguinte Vou comprar minha arma Depois eu nem compro a tua Você fala Vai pra dona segura agora Não, tô aí compro o vande Vou comprar o vande Então vamos dar briga Nem pega Leve esse vande aqui Que aí nem pega e compra um Nem pega a caixa Só que tem que tomar cuidado Porque ultimamente Tem que catar a caixa Tá ligado, né? Boa, Cesar Só agradece, gatão Muito obrigado aí, viu? Deus abençoe Obrigado pelas 30 fegantes aí, meu gato sagrado Tamo junto, hein? Obrigado, Cesar Obrigado, Cesar Também, Cesar Pelas 30 fegantes, Cesar Vai merda, Boca Bora O chucar aí O chucar aí Ô, Boca Cê é zoeiro O cara vê um negócio desse ainda Tô ao vivo Cê pega um bagulho pra chacoar Aí o cara acha que cê é especial, Boca De verdade mesmo O cara vai embora Fala pra quê que esse cara aí Especial desse jeito Ó o cara para aqui É daí, Boca Deixa ele vim, deixa ele vim Boa, boa Ali da frente, Boca Ó o Vant Solicitando o voo de reconhecimento Entendido Pode vir, Boca Fudeu, é dois, é dois snaps Agora ferrou tudo, viu? Vai lá, Boca Vou ter o inimigo a caminho Acho que eu vou morrer, viu? Morrer, viu? Eles tão aí, ó No meio da rua Dois snipers, cara Dois bosta Ah, arranquei blindagem de um Ah! No ataque? Sim Posso até fazer tudo essa grana agora Dá vontade até de desistir, cara Não vou fazer Se preocupe, não Ser ligeiro Ai, eu já não Pacotão Dá uma luteada boa aí, Boca Eu acho que você sai com uma graninha Meu Deus, mas não acha dinheiro, viu? Ali, ó, outro bolsão ali, Lazareto Deixou outro bolsão para trás, pô Eu vi, eu vi Mas esses bolsões não tem Raramente não tem dinheiro Ah, mas se você levar um pacotão Um bolsão desse aí pra mim Tá bom já, um Um pacotinho de blindagem ainda, né? Coletão Vale a pena pegar uns 165 Acha, Romário 144 Tá ótimo já, meu negócio sagrado Por cima é que isso aí não Isso aí não traz vantagem não, viu? Tem cara que joga 60 fps E eu jogando assim Eu vou morrer pra ele Porque o cara é bom O cara que é bom é bom, meu negócio sagrado Não vai adiantar Você pode investir em 500... 500hz, Hertz, né? Você pode investir Que... Se o cara não for bom Estou falando do cara, não do centro, entendeu? Mas se o cara não for bom Pode ter um milhão de Hertz Vai virar bosta Estão aí atrás de mim Eu jogo bem, pô E eu não desenvolvo mais Entendeu? Então é sinal Que é isso aí mesmo Tipo assim, joga com FPS bom Na perto daquela loja ali Vai ter dinheiro pra comprar Tem gás por perto Nova zona segura localizada Então, pega de 144 Vale a pena Mas por 1050 conto Tá meio esquisito, viu, Romário? Sei não, viu? Muito barato, pô Tá meio esquisito isso aí Mas... É aquilo, né? Talvez é por causa da qualidade de imagem, né? Mas sei lá Ou sei lá Que marca aqui é Talvez a marca também Tá muito barato, pô Tá louco? 144.050 pila Amazon Ah, tá Amazon é um pouco mais barato Não, não, não Quebra não, baca Aí, ó Bola normal que você não usou de escutar o acesso aí de vala Ali, ó Tem um caixinha na direita Na direita, vorta, vorta ali Não, não, não Não aí dentro Vi lá de fora aí, na direita E aí, ó Deixa eu ver Pra esquerda, ó Não, não é caixinha? Não Tem um caixinha Mas não presta Não funciona Sei lá Um bagocinho Tem um bagocinho assim É, não é até Como é que é? Não é acessível Cê viu que ele é Alex Morando na vez Ah, essa daí, velho Vai merda É que cê fala Você que é o delegado? Tá na Black É, não Então beleza, Romário Mais Samsung LG Coisa assim Boca, cê tá ferrado cê tá O cara acabou de comprar do teu lado aí Fudeu tudo Jogou um vant E a tua caçada tá vindo aí, ó E a caçada é os caras do Ellen O Deviso, todo dia ele faz pergunta O que cê tá achando do jogo, Murrão? É todo dia, né? É que cê tá tentando puxar assunto, né, Deviso? Então beleza O que que eu tô achando do jogo? Tô achando top E o Cebo, tá gostando? Eu tô Top, né? A OC Ixi, Romário É aquilo, né, pô É bom É bom, mas aí Eu tenho uma da Eu tenho uma OC Eu tenho uma OC Eu tenho uma OC, a TV minha Então É aí que tá Mas ó, pra cê ter uma noção Quando eu fui comprar a TV de 32, é da OC Tinha lá Smart TV, né? Aí tava 32 Tinha lá uma da Samsung Smart TV, 1600 Isso aí tava 1100 É, 500 com a diferença Falei, meu irmão Acha 500 Não, eu vou pegar essa aqui mesmo, ó Peguei a OC Tá, começou a travar, dá trabalho Fecha as coisas Tá uma arregaceira Se tivesse pegado de Samsung, garanto Tenho certeza Porque meu sogro tem uma Não dá isso aí, entendeu? Dá pra cê ver Que a marca influencia Não fica com esses travamentos Fechamento de coisa, aplicativo, entendeu? Tentar a TV aqui de casa Vai ali na casinha na direita, bô Que cê vai dar o dinheiro É sem pinhinha só Aqui tem O que vai ter aqui, ó Ih, aqui tá pegando Ai não, ai não entra, bô Vai ser burro Vai aí na casa aí, ó São tudo lixo Sempre que trabalharam com televisões aí, ó Tá vendo, não? Cê acabou de xingar a TV da minha casa, teu lazarento Mas de tudo jeito cê tem razão Porque eu sei que não presta mesmo É pobre louco, né? Tá ligado O meu monitor é bom? Que é pobrão Manda ali palha, a TV da OC mesmo E dance Hã? Como que é? O meu monitor é bom da OC Monitor do Boca é uma bosta, ele falou Ele falou que é bom Ó o Vant ali, Boca Tem dinheiro Tem dinheiro Eu vi, eu vi, eu vi Como é que nem faz agora? Vim lá Um puço aqui Marca uma arma pra mim Show ele que pode conversar, hein? Deixa eu ver se tá aberto aqui mesmo Atenção! A inteligência encontrou um HD MS na O Asegure o drive e envie todos os dados Como é que tá os caras no ouvido do Mohamed? Bom dia Mohamed Onde muda a torta seta de marcação A torta seta é lá em... Você vai em interface Interface e personalização de cor Paleta de cores da interface Aí você troca aqui De grupo, inimigo, neutro O neutro é o branco É quando você faz a marcação padrão Ah, eu quero ir ali Você marca Interface e personalização de cor Dá, né? Vambora, Boctão Só ir daqui Não, aquela ali Bom Deu até água na boca, né? Eu compro as minhas armas, né, Boctão? O bicho tá moendo de comprar as armas dele, cara Eu percebi... Comprou? Você comprou as duas? Não, só uma Ah lá, deve tá penindo pra pegar o outro Vou pegar o carrinho aqui lá na caixa Não, não, não Dá cá, Boca Dá cá, Boca Você trouxe o de volta Não era nem pra nós estar aqui Isso é o cara O que você quer fazer agora? Quero ganhar o jogo Quero ganhar o jogo Mas de que jeito? Onde vai? Você quer pegar a caixa lá? Não pensa? Fantasiar, gente Vou me fantasiar de bosta de lixo aqui, ó Fantasiar não Você já é o lixo Não, só, só Sobe aí, Boca Vambora Pela ponta aí Calma aí Que nem vai atravessar aqui, Boca Nossa, boca do céu Meu irmão Arma, aguenta, aguenta Dá pra bora não Eu quero... O adversário ele quer isso Ele quer a pavor, entendeu? O contrato de um incômodo marcado Tomou? Liga pra lá Tinha uma caixa aqui Nossa, porra Ajuda a achar esse agaixa aí, Boca Oi? Um Lundas caiu aqui, ó Ai, caralho Não, caiu os caras aí, ó Não é pra estar pra cá, viu, Boca Lundas, caixa Caralho Lá, do outro lado Lá, do outro lado Onde? Aonde? Ah, lá, lá, lá Xê, xê, xê Xê, xê Ó o cara ali marcando, ó Vamo aí, vagabundo Mata ele, Boca Mata ele Ai, meu Deus Cara Eu atropelei ele, gente Ô, que jogo mentiroso, cara Meu Deus Meu Deus do céu Ah, Boca Você tem que ver na minha ao vivo aqui, cara Ô, Boca Eu atropelei o cara O cara saiu voando, Boca A hora que eu desci do carro O cara teletransportou na minha frente, Boca O cara saiu voando, Boca Eu parei, o carro desci Ele teletransportou assim O portão na minha frente, Boca Mirando em mim Caralho, meu irmão Cheio do rack Agora sim, vi que tá estragando o jogo Você, Boca Pulou do carro, entregou É, eu vou saber agora Né, atropela o cara O cara sai voando Eu arranquei, tinha arrancado blindagem Aí, não Mas aí a hora que eu desço do carro O cara, Buf Bota na minha frente Assim, é Eu sou o culpado Vou só esperar voltar um um E ficar jogando caldeira mesmo Então, Bruno Só o C, né Vai lá, só o C Jogar lá O C e sei lá mais quem, né É, Bruno Baba Vai só o C Vai fazer time com o Bruno Baba Vai fazer time com o Bruno Baba Aí, parceiro Não, eu sei Não, porque o jogo já era, meu irmão Que lá morreu, já era O que acontece? Você vai jogar Você pode até jogar Porque é aquilo Né, seu gosto E você tem direito Você joga pra se divertir Então Só que você vai entrar no jogo Que não tem mais atualização Não vai ter atualização pra nada Vai tá abandonado Vão colocar até bot Pra poder suprir as puxadas de partida Entendeu? Geral vai Não, não vai não Você pode ter certeza que não vai Chega um monte de jogador novo Nesse jogo aqui Ele foi um dos mais vendidos Dos Call of Duty Chega um monte de jogador novo E E vai continuar chegando Entendeu? Esses dois aí Cheio de bug Não Isso é O jogo tá cheio de bug Mas eu acho que eles vão arrumar Agora voltar atrás E pra mim não vira Entendeu? Esse bagulho Ele já foi Já foi Lançaram o outro Tem que jogar o outro Aquele outro lá já era Porque não vai ter mais Atualização Vai ficar abandonado Entendeu? E vai tá cheio de hack Aquilo ali E vai tá cheio de hack Já era cheio Agora vai tá pior ainda Vai ficar abandonado Esse cara não vai dar mais atenção Tá cheio de hack Tá cheio de hack Confiram seus equipamentos e armas Iremos em breve Na verdade isso queriam resurgir Na verdade muitos caras Querem resurgência Mas falou que ia pôr Nesse aqui Mais pra frente Vamos ver se mais pra frente Eles põem Não vai sim Alguma coisa parecida Vai o Miner Royale Alguma coisa eles vão pôr sim Entendeu? Eu acredito E eu acho que os caras Tem que pôr Porque é direito Do jogador Os caras gostavam Eu entendo o lado De quem jogar resurgência Por mais que eu não jogava O cara quer ver O cara gosta Quer ver esse bagulho rápido E tal Tem que pôr Um negócio bem parecido Só que Até eles pôr Tem que ficar mamando Aqui nesse Almazra Da ratazana Virou o Arkhamper 2.0 Agora jogando em duplinha Então dá pra andar Um pouquinho mais ali Ali não era pra não ter morrido Boca A culpa não foi minha Atropelei o cara O cara saiu voando Na hora que eu desci do carro Ele tá ali transportando No chão de volta É, onde eu marquei ele Quem é do console Não vai querer voltar Pra oitenta de fove É, o cara vai chegar lá A tela dele vai parecer Que tá aqui assim No zóio dele Ele vai falar Caralho, mas que bosta é essa aqui Vou ter que voltar pra lá O cara vai ficar acostumado Vai por mim Bandoona, bandoona, bandoona Bandoona, bandoona Bandoona, bandoona Bandoona, bandoona Bandoona, bandoona Bova é um bagulho Que você acostuma Depois já é Boa, bandoona Boa, bandoona Boa Já chegou Derrubando o Derrubando não Você pegou Você finalizou o meu Bora Vem comigo É Finalizou o teu aí? É. Puxa. Tem outro ali. Dá uma coisa nele aqui, ó. Dá uma verificada nele aqui, ó. Ah, não. Então, você derrubou mesmo. Você derrubou. Vem aqui, vem aqui. Vou dar cobertura pra você. Interroga ele. Vai dar mais não. Vai dar mais não. Tá na direita ali, mudo. Tá pelado, tá pelado. É, ele tá. Batei. É mais aqui, ó, boca. Aqui atrás, aqui, ó. Tá meio zoado também já. Vai, vai levantando, vai levantando. Já era. Ah, ele lá. Fodeu, boca. Caralho. Não, é muito cara, boca. É muito cara, boca. Eu vi, eu vi. Seu DMZ é pai, é melhor... Order map do multiplayer grátis pra quem não pode comprar. Então, Cleitão. Mas o DMZ, o objetivo dele não era pra upar a arma, né? Eles não pensam esse negócio de upar, mano. Isso é o de menos pra eles. Eles estavam querendo fazer um investimento novo. Entendeu? DMZ, tipo ali, os easter eggs podem ser tudo ali do que vinha desse jogo. É, tudo, acho que vai ser ali pra você liberar a skin, liberar a arma, coisa assim. Igual foi a M13. Zoadaço, ó. Ué, ele tá ali atrás, ali, boca. Ué. Ah, não era o Seno Goulart comigo não, garoto. Chega no Zip. Nossa, tem cara dentro dessa casa. Caralho, que azar. Caí na casa dos caras, meu irmão. Aqui tem cara, boca, nessa casa que eu tô. Tem cara aí? Tem. De onde eu marquei? Tem cara aqui por bosta, viu? O trem já foi esfruteado. Derrubei um. Nossa, a hora que eu tive a chance, o entramado gatilhou, cara. Ó, tem um coletão aqui, ó. É, ainda bem, né? Fala aí o coletão do homem aí que eu matei. Não sei se você notou que foi eu que matei ele. Aqui o tá pro cê aí, boca. Tá. Tá. Ó, beleza. Caralho, tá mesmo, cara. Aí eu que dei uma bala dele, desce, tá na cara dele. Quebrei o colete. Dei mais quatro balas e você pegou ainda. Esse mesmo jogo é uma farsa. Deu bala em ninguém, rapaz. Dei cinco. Ó, inimigo assim na área. Já pegou na bunda dele, hein? Pegou no grude. Opa. Ó, aqui não. Colocou um pouco mais. Poderia, também concordo, viu? Tá fartando muita grana, pô. Agora que cê precisa, cê não acha? Tem que botar, né? Tem que ver. Do nada, o menino abriu uma caixa, foi pra vinte e seis mil. Boca, tem cara lá, ó. Olha lá. Ó, tô vendo. Deu bem. Caralho, que bala, meu irmão. Pega essa caçada aqui no posto. Pega lá, pode pegar. Eu vou indo aqui pra Adiantana e cê vem pra cá. Alvos da caçada identificados. Liberados pra confronto. Os caras faturaram mais de 10. Caramba, cê tá doido. Rapizado, senta o dedo na curtida aí, meus consagrados. Quem não tem exclamação notify ativada ainda, ativa aí, dá aquela força pra nós. Manda exclamação 75 pra ganhar umas estrelas grátis aí. Peraí, peraí, peraí. Vai vindo pro meu lado, vai vindo pro meu lado. Quebrei a brindade dele. Derrubei. Derrubou lá? Derrubei. Tem mais na casinha aí, ó. Fica esperto, Boca. Caralho, achei que ele ia andar pra frente, rapaz. Vamos lá, vamos pegar ele aqui, Boca. Vem comigo, vamos pegar a caçada. Pega esses malucos. Ixi, onde é o Boca? Já tá lá no campo aberto. Ante inimigo ativo. Esse corno vai ficar vindo marcar a gente. Bora pegar essa caçada, bora. Aqui, ó. Tá aqui, ó, Boca. Tem mais um. Vai sair aí, eu acho. Todos os alvos da caçada é eliminado. Não, foi os cara. Sobe aqui, Boca. Vamos subir. Ponto de exclamação 75. Boa, ô, Muri. Tamo junto, viu? Tô brigado pra ser 75 afegantes aí, gatão. Ó lá, ganhou mesmo, então. Só agradece, pô. Ganhou as estrelas mesmo, meus caras de graça. Tô falando pra vocês, ó. O bagulho é certo. Esse cara é bote pra caramba, pô. Ele atira parado, vocês viram? É o que eu matei ali, aquela hora. Derrubei, na verdade. Ali tem um, eu dei um ataque. Tem um pingo. Ali embaixo, ali? Então, olha os caras do drone, né? Os caras do drone, pô. Tira o mosca, ali que eu vou dar uma no cu. Ó lá, ó lá, ó lá. Passou ali na casinha, ali, ó. Cuidado. O cara da esquerda. Tem bala de sniper aí sobrando, Boca? Não. Casa em curso. Marcando nova zona segura. Passou pra casa lá. Ele tá ali. Passou pra lá. Passou. Mas tem... Tem os caras dali, ó. Passou pra lá. Cuidado, essa área tá perigosa. Olha lá, passando na ponta. Indo pra lá. Rapaz... Olha o outro ali, ó. Alvo marcado. Ali embaixo, ali embaixo da ponta. Passando. Olha a sorte do cara. Vocês viram, gente? Ele ficou atirando na reta do bagulho. Fala pra mim. Ele parou pra trocar bala. Era a chance minha. Ele parou na reta desse negócio, ó. Isso aí que você vê sorte no peão. Olha lá. Só tem uma bala. Tem cara atrás da boca. Também. Campo aberto ali, ó. Campo aberto ali, lazarenta. Pegou ele? Não. Tô nem vendo ele, boca. Cara, a visibilidade desse jogo tá horrível. Tá todo mundo reclamando, cara. Nem sei onde eu tô atirando ali. De verdade mesmo. O cara deu um pulo ali, sudeitou. Sumiu, pô. Sumiu. Acho que ele quitou, cara. Não tem nada ver o negócio desse. Fica olhando ali. O parceiro dele tá um pouco pra trás. O outro meteu bala em mil, tá? O amiguinho dele na esquerda. O cara tá de lado do outro time ali, poxa. Eu quero ataque neles ali, ó. Que eu deixei só o fiapo, boco. Deixei só o fiapo, ele. Tipo assim, fartando uma bala, boco. Uma bala pra matar o cara. Fartou uma é muito ainda. Tão atirando em mim. Tão atirando em nós agora. Eles aí tão meio ruim pra passar se a gente marcar ele. Porque não tem uma arma boa, bicho, aqui pra... Vai marcar ele? Vai. Tô sem munição. Tudo fodido, boco. Vai marcar eles, mãe. Vem pra cá, ó. Vou pegar uma... Não, ó. Você quer chegar mais perto? Ah, ele vai ficar no gás com os caras. Mas eu tô de sub, boco. Não vai adiantar, po. Eles vão entrar na rua ali. Eu vou mamar pros caras ainda, po. Nessa rua eles têm cobertura, viu? Eles ficam atrás das coisas, ó. Atrás da montanha ali. Mas eles vão vir no gás. Eles vão vir no gás lá, Rocha. Sim, eles vão vir no gás. Mohamed Lazareta. O que tá fazendo ao vivo é Mohamed. É Mohamed? É, a gente tá ligado. Ah, eu vou ver que era Rocha. Pega essa casa... Pega essa casa aqui em cima, ó. Ó o Vant. Solicitando o voo de reconhecimento. Entendido. Vant na estação. Pegaram o carro. Cobre a blindagem de novo do elemento ali. Ó o outro lá. Tem inimigo na área. Tem. Cuidado. Antes saindo da A.O. Lindo pra lá. Eles estão marcando no loja. Não, não tem a janela ali. Não tem a janela direita. Eles estão é... Estão é parados lá. Campeirando mesmo. Dentro da casa. Menino vai vir por baixo da ponte ali, Boca. Ali na esquerda, eu acho. Tinha três caras na tua direita, viu? Tinha, mas... É os do jipinho? Vou donar o jip e vier a pé. Aí, ó. O maluco aí. Deu bem, deu bem. O chão ali. Só finalizar. Boa. Finalizei. Nossa, que malinha. Duzentos e oitenta metros. Peguei um outro descendo para a queda lá longe. Vai vir ou está aqui ainda? Correndo. Vai. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. O cara está aqui dentro. Vante inimigo no ar. Dá vontade de ficar com a sniper, mas se nem começar a pinar, né, não? Tenta ficar com ela, vai. Ó, passou o cara aí atrás. Passou aí atrás, ó. Já pinei, ó. Em vez que a outra, talvez, tinha matado. Boa, boa, boa. Quebrou o blindagem, que é uma beleza. Ele está com a blindagem ainda, mas peguei. Peguei um. Tá na tua direita, deve ter aí, boca. Peguei ele na gás. Aqui, 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 amor. Boa, peguei. Ô, caralho. Ah, munição ali, ó. Está precisando. Cara, atravessando a rua, ali, ó. Deu de balinha. Ó o outro, ó o outro. Bora, 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 pô, bora. Bora, ele está marcando ali, ó. Só vem, boca. Ele vai descer. Ó. Bora, vamos, vamos, vamos. Adianta aí, adianta aí. Bora passar, bora passar pela... Não, ele vai passar, mas pera aí. Ele vai catar ele, pô. Vem pro posto aqui, ó. Vai catar esse cara, boca. Olha ele ali, ó. Ele está na onde ele matou o cara. Ou é outro, é outro. Estão atirando em mim. Derrubei um. Pulou um lá. Ah, foi o C que derrubou. Cuidado pro avim cara aqui da direita. Cuidado, Lázaro. Peguei, peguei. Vai levantando, vai levantando. Levanta, levanta. Você vai me ver. Valeu. Já estou voltando. Pode sair o outro dali, ó. Vamos lá. O bicho não dá nem olhada, gente. Acabou de matar. Ele já está no loot, já. Pegou uma placa. Ele ganha meus ovos. Ele nem olhadinha deu. Só o corão pegou o loot. Estou sem placa. Toma aqui, ó. Está sobrando? É, tem duas aí para você. Espera aí, deixa eu ver. Estou com uma só. Nem que for para comprar, nem que for para comprar. Final de jogo tem que ter placa. Estou vendo que vai fechar. Vai fechar lá perto das caixas. Ali, ó. O bagulho é parar lá, ó. Vamos embora. Marca onde o reloado estão. Ver se dá para a gente passar. Eita, meu Deus. Tacaram a bomba no C? Não, foi eu mesmo. Olha, a unidade aqui dentro, ó. Ué, meu irmão. Deu um ataque aqui, ó. Tem um ataque. Pega ele aí. Você consegue levar? Você consegue levar ali, bô? Eu estou com um aqui já. Legal. Legal. Blindagem para o bosta. Eu estou aqui agora. Não estou conseguindo guardar ele outro na bolsa. Segura com o TAB. Agora foi. Estava tentando. Estava mudando. Sobe aí. Pega para a direita aí, bô. Você sobe aqui, ó. Estou desapetecendo. Vai para a zona, segura. Indo para lá. Indo para lá. Ah, tem que ir para o trancelador. Indo para lá. Você pulou do carro, bô? Pulei. Eu pensei que tu ia vir aqui. Vamos pegar as tuas coisas. Não, pode ser. Vai. Olha o cara aqui. Ah. Meu Deus. É um só. Ah. Alvo marcado. Solicitando ataque. Entendi. Meninx 2, 3 se aproxima. Eu nem vi que você pulou do carro. Uma coisa que me deu chateado é isso, cara. Falta de comunicação, né, cara? É a coisa básica do ser humano. Você tinha marcado a caixa. Eu pensei que você estava vindo na caixa, seu cu. Não, tá. Eu falei que não ia subir na montanha. Peguei a posição. Eu vou comprar o C. Sorte sua que vai dar tempo, boca. Sorte sua, meu irmão. Tem cara lá em cima. Ele tá olhando pra mim. Vamos usar o caba lá. Vem comigo aí. Tem arma aqui, ó. Fuzil de assalto marcado. Fuzil de assalto marcado. Mochila. Achei movimentação. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Você pegou a Scar? Peguei. Ó. Ó, tem mais aqui. Vem aqui, boca. Tem mais coisa aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pacotão. Pacotão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem uma algo aí. Se você quiser uma algo, não presta alguém. Ó. Vê o que você quer, hein. Tem munição ali também, ó. Achei movimentação. Vem, boca. Tem uns caras aqui pra nós pegar, já. Tá no gás, rapaz. Olha lá que fio de uma égua. Eles tão ali, ó. Vem aqui, boca. Ó, ao subir aqui, né. Já tamo vítima, já. Quer dizer, vulnerável. Achei uma vítima. Ó, ó. Na esquerda aí, ó. Peguei um já. Boa. Não tem problema. Portanto é ganhar o jogo. Vambora. Ó, boca. Os caras tem brindagem pra dar e vender aqui, ó. Pega aí, miserável. Lutei e vaza. Não fica beijando o luto dos outros, não, viu? Eles vão querer vim. Eles vão querer vim aí. Por onde a gente tava. Fica tranquilo, boca. Então, em cima aqui, ó. Pular do paraquedas. Cuidado. Não, 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 não. Mostra, não. Pula pra esquerda. Pra esquerda. Vai pular ali, ó. Não, um pouco menos. Mais fechada ali, ó. Ali, ó. Vai pular o bolo. Fudeu. Parar nas costas. Vai matar um no ar, cara. Cuidado aí, bô. Pegou ele? Boa, boa. Olha, aí sim, bô. Gostei de vir, hein? Chega pra cá. Ó, tem cara aqui, ó. Já viu nóis, já viu nóis. Fica mais pra direita aqui assim. Ó, pega aí, pega esse barraco aí. Pega aí, pode pegar. Só que daí a gente vai ter que cuidar as costas. Cuidar os caracas. Ó, o cara aqui, ó. No campo aberto. Aqui, ó. Indo pra lá. Estourada dele pra eu passar. Munição do quê? Aqui, ó. Tá ali o cara, viu? Fica nessa casa aí, eu fico nessa, bô. Olha, vai ter cara vindo aqui também. Tem um cara onde eu marquei. Não esquece, hein, miserável. Derrubei um aqui atrás. Boa, boa. A equipe tá dentro da zona segura. Ó, o outro lá, correndo, pulando, feito... Ah! O cara vindo aqui. Ah, meu Deus. O cara é isso aqui. Aqui, Mohamed. Caralho, que sniper da desgraça, meu irmão. Não deu conta aí, bô? Os dois times, eu matei um lá. Um pra você. Vai. O cara não me vê? Tô com você aqui. Tô com você aqui. Fodeu, eu blocar a sniper. Vem pra cá, vem pra cá. Na zona segura localizada. Rest on date. Você tá quase lá. Você vai me ver. Tô quase desmaiando aqui. Valeu, soldado. Desperto com o barraco ali, viu? Minha de distração ativa. Não, não tô de sniper, não. Deixa ele que ele vai ter que pular. Não se preocupa com ele, não. Olha aí, vorta. Olha aí, vorta. Fica aí, fica aí. Essa sniper do cara tá fudida, boca. Mata com um tiro só essa porra aí. Chegaram aqui. Boa, boa. Tem mais. Entra pra dentro do barraco. Tem mais na casinha da onde ele tava. Tem munição aqui no corpo do cara e tem arma, vim. Eu sei mais um, boca. É o que tá lá em cima. Ele pulou, ele tá embaixo agora. Olha lá. Boa. Boa. Boa, caralho. É isso aí, boca. Você tá vendo como é que você é miserável? Quando você quer jogar, você joga, pau no c... Jean-jei, rabichado. Caralho, 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 caralho. Manda a figura GG lá. Tem que usar, tem que usar, pô. Figurão GG. Manda, manda. Virou uma minha com a figurinha lá. A figurinha virou uma minha. Vai. Boa, 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 boa. Virou uma minha. Agora manda uma aqui, ó. Vapu, vapu. Vapu, vapu do Massas. Vapu, vapu. Vapu, vapu do Massas. Boa. Só o fino. Tá subindo o KD, subindo a vitória. Tá indo bem. Você tá vendo, Boa? Quando você joga certinho, é GG. Eu tô falando pra você, pô. É quando você tá distraído aí, que você fica desligado do mundo, que nem perde. Mas se você jogar certinho, quem você jogou agora, nem ganha jogo direto. Não, mas... Tem sempre. Quando você tiver... Quando você tiver... Fala do Boa agora aí, ó. Quem é que tá falando do Boa aí, ó? Quem tá falando aí, ó? Aí, chora aí, ó. Mais uma, GG aí, ó. Mais uma. Aí, rapazada. Senta o dedo na curtida aí, meus consagrados. Não esquece de dar aquela força pra nós. Se possível, compra o númerozinho da rifa do Xbox Series S. Novinho, lacrado. Pra você que tá cansado de jogar 90, 30 FPS, meu negócio sagrado. Essa é a hora, hein? Jogar no Xbox Series S aí, ó. Se você der a sorte de ganhar 120 FPS, 120 de FOV. Irmão, não tem boca. 10 pilhinhos o número do bilhete, ó. É, 10 pilhinhos o bilhete, né? Do sorteio. 10 pilhinhos. Compra lá logo o 5. Lá você já dá uma força pra nós vender logo isso aí. Acabar com isso aí logo. Falta pouco. Perto que tinha, falta pouco. Bora, bora, Boco. Bora. Tô com umas 20 e pouca vitória já. Eu também, vi. Tô por aí. Não, sei não, Boco. Você tá no 10 ainda. Olha lá, hein. Domingão que eu peguei pra jogar dois solinhos, brincando aí. Ganhei dois jogos. Esses são os dias que você menos espera que você ganhe o jogo. Assim tá indo, pô. Ouvido matou o cara. Você viu? Ele pode quebrar e cai lá embaixo. Bora. Boca joga bem agora. Joga, pô. O bicho tá viciado, noiado, pô. Tá na noia. Jogador caro ele. Caro porque tem que comprar ele toda hora. Mata fora da Copa do Mundo. Joga mais. Marquei no C foi até o fundo. Bora, Boquit. Bora, bora, bora. Vamos meter aquela nuke lá. Você lembra que no começo você falou pra mim? Vamos, vamos. Bora. Já foi uma. Vamos fazer aquela nuke lá, pô. Vamos, vamos fazer sim, Boca. Tem que ganhar só cinco jogos seguidos. Depois fazer o contrato lá, marcado no mapa. Não, mas o realista não dava aula pra ele. O realista seguia ele, só. Ele falava, vai lá, Boca. O que você quer fazer? Boca que ensinava o realista, né? Evitem o gás. Vão pra zona segura. Vai lá. Vamos lá. Só marcar, Boquit. Pô, a turbina dele nem gira, gente. Tá lá que mentira, cara. Nossa, que mentira, hein? Tá girando, pô. Não gira não, pô. Pra mim tá parado. Ela só faz... Só faz venta atrava, Boca. Ih, você tá cego, hein? Ei, rapaz. Sai daê. Sai daê, seu macaco. Cuidado. Muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro. Estou estourado aí já, hein? Muito caro, muito caro. Boca, não é porque ganhou o outro que já vai começar a cagar no pau, tá? É lá onde você morreu, né? Ninguém viu. Ninguém quer saber o que você matou, né? Que é o ser vivo, Boca. O que você fala? Escapitijo lá, game. Pra não ganhar o jogo. Vou sair. Vou voltar. Não, 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 não. Ah, vai falar que não tem escada aqui Não tem, cara Tem que subir por fora Ah, a boca aí é foda, viu Não, não morreu Não, não vi Também desanima, cara Desanimou eu Já subi desanimado Você morre desse jeito aí Cara, desanima na hora Brocha o cara na hora A vontade é quitar já, cara Deu conta de cair E o que você durou um minuto? Morreu, já morreu de novo Já sobrou no... Soldados Os quatro de vocês estão na minha arena Os dois que sobrarem podem sair Se perder homens Um já foi Matou meu parceiro Onde é meu parceiro? Não ajuda, não? Meu Deus do céu O parceiro meu vai ficar agachado na base Só pode Ô, Buck, você chegou a cair do avião desse jogo aqui, ô? Fora Alves, Fora Alves Fazia dinheiro pra comprar o lastimável Alves, que é Alves Mohamad? Ô, seu irmão Seu irmão passou aqui, deixou o like, hein Alves Mohamad? Ó, aí sim, pô Um beijo no grotes É, aqui meteu o dedo no like Tava os Mohamad, bicho Obrigado, Alves Salve aí, Maru Ô, homem, aí Tamo junto Vamos chegar Deixa eu arrumar problema pra mim, Bú Vai querer lançar uma bomba na minha casa Caralho, rapaz Ó o outro chegando Tá bom, mano, 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 Tem o dinheiro agora pra salvar a Lerboquita e não tem dinheiro não, cara. Hum, o corpo do outro, deixa eu ver, nem vi a grana, ele foi que matei o outro, foi aqui dentro, tinha pacotão, tinha bolsinha aí, dinheiro, vou me enxar aí, ó o Boca Lerner, um chat hoje. Quem é que falou isso aí? Seu irmão, Alves Mohamed aqui. Alves, por que que você não vai, a merda é? Você joga mal e eu é que levo a culpa, é isso mesmo. Exatamente. É verdade, pô, é verdade. Acabou, Boca, só quentão pra comprar o C agora, quentão na raça. Atrás ali, pro lado da... Tô escutando barulho, pô. Tem uma caverna, você já foi... É, tem uma caixa aí. Tem uma caixa aí. É aí em cima. Ai, caralho, qual é que deu certo? Tem uma escada aí, irmão. Escada na onde? Meu Deus do céu, tem que subir em cima dessa aqui. Aí, escada aí, irmão. Calma, Lazarenta, eu vi agora, né? Tô dizendo pra você, vai dentro da caverna. Ó o dinheiro aí no chão. Ó o dinheiro no chão. Calma, Lazarenta. A treta tá rolando aí. Coisa que você não sabe o que é, né? Porque você morre antes de começar a treta. Ai, meu Deus. A hora que eu encaixei a mira nele com a bobala. Meu irmão, eu tô andando sem bala nessas bostas dessas armas. Por causa da demora de carregar, cara. Toda arma demora, bicho. Toda arma demora. Deu dinheiro pra comprar o C. Vou comprar o C logo, boca. Antes que dá ruim isso aqui. Foi um favor, não morre, tá? Não morre, boca. Ajuda. Vamos ganhar jogo, Lazarenta. Não quer fazer a nuke? Tem que ganhar mais quatro jogos. Ganhar mais quatro. Vou servir de drone pra você. Não vejo. O cara aqui, ó. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Como é que você não viu o cara? Você não ia ajudar, pô? Não tava mostrando ele. Ele tava embaixo da ponte. Pega minha arma ali, ó. Pega minha arma, pô. Ele pegou as suas coisas. Pegou nada. Ele tava com arma já. Já era, confio. Vai lá. Nossa, que passada, cara. Morri que eu nem vi de onde veio, cara. Não deu nem tempo de reagir, cara. Esse jogo tá assim. Não deu tempo de reagir, cara. O cara mucosado, um frango. Me matou. Vou arrumar dinheiro aqui pra trazer você. Deixa eu olhar o mapa aqui como é que tá. Qual a função do boca? Ah, eu não sei, cara. Se ele não tivesse morrido, nada disso tinha acontecido, cara. Tinha dinheiro pra carai. Ninguém tinha morrido porque estavam os dois juntos. É uma desgrama, cara. Já cai morrendo, já. Abandona, Bux. Já adianta teu lado. Esse gás aí parece que vai engolir o seno. Não vai dar nem tempo pra você pensar, viu? Fala o contrato lá. Fala o contrato de cofre desse aí. Não tem ali agora. Tem que ir mais pra lá. Aqui é onde a gente ganhou a partida. A plantação de tomate. Tomate sempre tem, né? Tá lá no ctrl-c e ctrl-v dos caras. O cara caiu. Tá nos arquivos e reaproveira. Tem que ir pra plantação de tomate. Tem aí. O Ramos jogou a concursão. A concursão bateu, voltou. Na minha cara. Na cara dele. No pé de tomate. Me mataram eu. Com a minha própria concursão. Joguei no cara. Bateu no pé de tomate. Voltou, concursionou eu. Os caras aproveitou pra me matar. É que quando você imagina, né? Imagina que tem um pé de tomate na vida real na tua frente. Você vai jogar uma pedra. Quando você jogar a pedra. Impossível a pedra bater no pé de tomate. Um mato, né? E voltar na tua cara. Impossível. Você vai jogar, ela vai se embrenhar no meio do pé de tomate. Vai rasgar tudo. E... É o que eu usei na lógica, né? Joguei, bateu, voltou na minha cara. Parecia uma parede de concreto. Que realmente é. A física é essa. Função do Boca é gastar o dinheiro e testar a saúde cardíaca do árabe. Olha lá, Boca. O que você fala? Vai confiar nele. Vai lá. Confia pra comprar eu de volta pelo menos, né? Será que ele consegue? O outro ele conseguiu, pô. E a gente ganhou o jogo. E ganhou. Não, não foi naquela ali. Foi na outra lá que ganhou. Que você comprou eu. Não, que nem não ganhou. Mas que você comprou eu. Aquela ali nem chegou a ter essa... É bom que isso aí enrola jogo, Boca. Você já vai. Vai enrolando. Tá bom, tá bom. Não mora não. Olha a arma que você vai pegar, Boca. Essa arma não presta, cara. Essa é a mirinha lateral. Ah, não. Essa aí é da lateral. Essa aí presta. Olha os gringas aqui, ó. Falando aí. Tô conversando. Ah, exatamente, Robson. Ainda bem que você vê, né, cara? Ainda bem. Pega a sniper, Boca. O que você fala? Ah, aquela outra arma que você tá é boa. Aquela lá da mirinha inclinada. É 3P do ela. Vou roubar o cara. Estourou. Já pula o paraquero. Cai fora, Boca. Os caras vão escutar, viu? Leve esse drone aí pra você tomar informação na hora que você estiver meio desconfiado. E fica namorando a arma. Vinte anos. Deixa eu dar uma urinada lá. Pegar um café. Tô tomando um café. Cuidado, hein, moço. Confio. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Gás chegando. Fui. Tchau, tchau. Fui. Fui. O que é isso? O Gustavo, mais ou menos, mas é culpa da plataforma, viu? É, esses dias ela tá muito cagada, pô, todo mundo tá pegando metade do que pega, assim, entendeu? Pra você ter noção do Fernando, eu passava na um vivo dele, o Fernando, irmão do Felipão, né? Tava sempre com 180, 200, né? Esses dias eu passei e tava, pô, cheguei a ver ele com 100, arredondado assim, 90. Parecia nóia assim, eu falei, caralho, pô. É, Felipão também, 600, 300 e pouquinho, tá metade pra todo mundo. Perninha também ali, se ferrando, igual eu. Todo mundo, gente, tá? A audiência tá ruim por causa da plataforma, entendeu? Só que ela é assim, é o que eu já falei várias vezes pra vocês. É assim, essa semana é a outra, tudo cagado. Aí daqui a pouco o Vorta é normal de novo, entendeu? O Vorta divulgar a mão um pouco. Mas pra mim isso aí não serve, tá tudo errado. Mas tudo bem, né, fazer o quê? Ó, o cara ali, ó. Cê viu, Boca? Não, 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 só vai comprar. Mira, 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 vai. Charme é boa. Boa, vai, Boca. Caralho, esse é o Boca, caralho. Compre aí, eu sou roubado. Vamos embora. E aí, eu sou roubado. O cara lá, o dano lá em cima, lá, ó. Vou pegar. Não sei se vai dar certo não, meu Boca. Deu. Fica por aí. Tá na save, marca. Save. Tô na save aqui. Tô na save. Falar pra você que eu tô curtindo mais a granada e fragmentação do que é a sintexo. Pô, não atire de mim. Pô, não atire de mim. E aí, vem. Vou botar minhas placas aqui que a gente vai conversar. Toma, meu Deus. Pô, não. Boca, a hora que você chegar aqui, você vem comigo. Ó, sobe no caminhãozinho, você vem comigo. Você tá vindo pra cá, Boca? Eu tô, mas os cabos aqui querem me matar. Gás em curso, marcando nova zona segura. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Ah, meu Deus. Bora, me levanta. Mira nele, mira nele e atira nele. Ah, mentira. O cara caiu na conversa. Desine a missão. Eu quero ver quem é esse cara. O cara é, pô, puta que pariu. Esse cara é o fera. Porra. O boneco dele corre pra caralho. O boneco dele é diferente, pô. Ó o Joy Boy. Deve ser o Tony Boy disfarçado. Caralho, bicho. O boneco dele tem uma movimentação desgraçada. Essa pistola, né? Pistola dupla aí, essa bosta aí. É, pistolinha dupla. Essa bosta aí, coisa de trouxa. Coisa de idiota isso aí, gente. Botar um bagulho desse no jogo. Não é o jogador que usa. É os caras que põem essa merda aí, né? Com a vista aí, pô. Com duas pistolas na mão, fica correndo igual um idiota, gai. O boneco corre mais que qualquer outro, pô. Se você pegar uma arma dessa aí. Entendeu? Você pega uma R na mão, seu boneco fica canseira do caralho. Pega uma bosta, uma pistola dessa aí, fica correndo igual um idiota. Você vai atirar no cara, o cara fica pulando, voando. Os caras é quatro. Eita, pô. Você upou ela, boca? Essa pistolinha aí? É, não. Essa pistola de corno, não. Não joga pistola. Não gosto pra corno, pô. Você reparou que você fez tudo aquilo que corre, comprou eu, pra depois você morrer e ficar só eu. Eu perdi a fé de novo, boca. Eu sou assim, ó. Se você morrer, eu perco a fé, boca. Você entendeu? Você não pode morrer. Eu perco sim. Ali, agora, ali, ó. O C... Eu atirando o cara, nunca eu vi que você morreu, meu irmão. Falei, foda-se. Eu vou dar as cara mesmo, vou atirar nesse cara. Se ele me matar, que eu já vi que ele era bom. Ele não era qualquer um. Né? Falei, eu fico aqui, eu morro. Eu morro. Já tenho perdido a fé. Não pode morrer, boca. Caiu no chão, vive. Só isso. Vive. Viva, boca. Viva. Viva meus ovos, homem. Viva meus ovos. Arrebentei com os cabos ali, matei cabos, peguei dinheiro, trouxe você. Você fica conversando aí. Ué, mas pistola não, sim, Felipe. Mas eu quero dizer, né? Esse bagulho é apelação demais, pistola aí, pô. O boneco fica mais rápido que uma sub-normal, entendeu? É lógico que vai ficar melhor que uma R na mão. Eu usei o exemplo errado. É melhor do que uma sub-normal. Ele tá mais rápido, entendeu? E outra coisa também, duas pistolas atirando na hora que você tromba o cara de frente, dá nem tempo de reagir. Acabou. Arma quebrada é coisa de trouxa. O jogo é idiota fazer essas coisas. O cara é idiota. Tem que ser quebrado. Não é uma coisa que eu faço fazer pra comprar o Boca. Já é delay. É. Então, se o Boca não morrer, daí consegue comprar um... Uma caixa, quer dizer, as armas, um vant, entendeu? Logo no começo. Bora, Lucas! Legalzinho. Ô, Binho, ô... É o seguinte, eu choro mesmo, cê, entendeu? Não tem conversa, não. Não tem porquê eu falar pra você aqui, não. Choro mesmo e pronto. Acabou, entendeu? Se eu achar que tá quebrado mesmo e tá, eu falo mesmo, acabou. Você vai querer cair em algum lugar aí, Boca? Marga aí pra nós, vamos ver. Vamos ver a calda do Boca. O que ele quer arrumar agora? Você quer cair na onde? Deixa eu marcar aqui. Só faz um favor, fica vivo. Ô, Boca, deixa eu falar pra você. É região, Lazarento. Eu marquei o contrato aí. Não é pra você cair em cima do contrato, independente se tem 50 pião ou não. Tem 50 cara, ele quer cair com 50 cara, pô. Não é cair com 50 cara. Cê viu que tem cara? Cai na outra casa do lado. Não precisa cair no meio dos caras. Eu sei que cê vê um monte de homens reunidos, cê quer cair no meio. Isso aí é natural, que cê gosta. Mas não... Olha lá. Olha lá. Que pariu, pô. Vai, cara. Tomar no cu. Vou me matar, rapaz. Vou me matar, vai. Morre, desgraça. Mata eu aqui. Mata eu aqui, filha da puta. Mata eu aqui. Vai tomar no cu, cara. Vou puxar de novo. Você é corno, pô. Cai, corno. Pra que tu tá olhando pra ver onde os caras vai cair, homem? Tchau, tchau, tchau. Boca fica até contando onde tem mais. Ah, fica ele. Fica nada. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo, pô. Ele fica desligado na hora que ele tá caindo. Ô, Boca, que que cê faz? Faz que nem eu. Abro paraquedas, miserável. Vê onde os caras tá caindo primeiro e cai num lugar onde não tem ninguém. Precê catar uma arma e tentar matar os caras. Cê já viu onde eles caíram? Cê já sabe onde eles estão. Então, só catar uma arma e matar o cara. Ele não. Ele é o primeiro. Ele é o trouxa que os caras abram paraquedas e ficam vendo onde vai cair pra matar. É o Boca, o bobão. Aí ele cai. O cara já vem atrás dele. Blau, blau, blau. Costurou ele. Morreu. Aí pronto. Sobra um outro idiota aqui. Aí sobra um rame. O idiota abandonado, né? Sem time. Sobra lá no chão pra matar todo mundo. Aí não dá conta. Moro, vai pro Julaga os dois. Eu, se você morrer de novo, vai quitar de novo. Vai ficar quitando até você aprender a cair no chão e ficar vivo, Boca. É o mínimo, o básico pra nós jogar. É você cair e ficar vivo. Tudo bem, tudo bem, Lucas. Tudo bem, corno. Tá bem pra ele, Lucas. Porque ele tá morrendo. Tá bom pra ninguém aqui não. Só pra ele. Ele chamou você de imundo. Imundo? Então você... Sim. Carquei nele até no fundo. Boca, fala pro Mohamed que você jogava isso na época do Windows 90. Ô, 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 ô. Ele jogava é xadrez. É xadrez que ele jogava. Quem é, Geu? Corno. Também é o cara jogador de xadrez. Tiozão, joga agora. Ele jogava na... É, o Mohamed enche. Ele enche mesmo. E muita linguiça. Aí gosta, pô, de fazer linguiça, pô. Crescer. Eu encho mesmo. É verdade. Se eu não tiver um parceiro que faz certo... É que eu gosto de você, boca. Eu quero ver você melhorar, boca. Eu não quero ver você morrendo desse jeito. Isso é uma desgraça, boca. Verdade mesmo. Esse jeito aí não vai pra frente, cacá. E fica vivo. Me ajuda, pô. Quer te ajudar? Eu tô querendo te ajudar. Você não quer ser ajudado? Cai e fica vivo. Faz favor. Cai e me cumpre. Você viu que você ficou sem esperança. Essa boca sobreviveu, voltou do gulag, trouxe você, matou todo mundo, trouxe, comprou, morri. Você me comprou e a gente ganhou o jogo. Hora de chorar então, coro. Aquece enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Lote de coro. Lote de coro não. Você é coro. Não precisa atirar em mim, rapaz. Nossa, que boas de armas aqui. Só bora, boquitinha. Sim, mas eu quero, quero. Você deu? Lá lá, você quer marcar pra nós? Vai. Pedi pra ele marcar, ele tá até sem jeito. Eu tô picando o fumo dele hoje. Foi mal, boquitinha. Não vou falar mais nada não. Mas se você morreu, eu vou. Carro do Danone, meus avos. Cinco segundos, por santo. Alô, 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 alô. Tá funcionando. Tá me ouvindo aí, boquitinha? Prestenção, vim na aula, vim tô, porra. Prestenção na aula do Murami. Isso sim, que é o especialista. Não cai lá. Ali, boca. Abre o paraquedas, não é hora de não tá caindo o cara. Já falei pra você. Se você morrer, eu vou quitar. Eu vou, eu vou, né, velho. Não dá ninguém aqui, não. Pra você. Não rola em nada, rapaz. Ele faz... Eu cai e mata. Eu cai e mata. Mata mesmo que é uma beleza. Ele cai e mata mesmo. Mata eu de raiva, só se for. Aí, tem ninguém, ó. Deu sorte, boqui, senão ela tinha morrido, já. Pega esse contrato aí. Boa, vai no dar direito aí, como nesse aqui. ...inimigos com equipamentos valiosos. Asegure o conteúdo. O objetivo primário é eliminar todos os alvos. Eu vou aumentar a voz do Boca, que hoje ele não tá gritando tanto. Eu não sei se é porque tem dia que ele põe o microfone perto da boca, ou o que que é. Hoje tá até bom, eu vou aumentar um pouco. Se vocês se arrepender, né. Se vocês quiserem voltar atrás, depois vocês falam aí, que eu abaixo lá de novo. Só bora um boquitinho. Ó um sofá queimado aqui, ó. O Boca peidou aqui. Acabou com tudo. É isso aí, mano. Exclamação 75 aí, meus consagrados. Dá aquela moral pra nós. Exclamação 75, pra ver se você tem uma estrela grátis aí. Ou você... Ou você faz o seguinte, ó. Exclamação 10. Faz o seguinte, clica no símbolo da estrela também e vê se tem lá, ó. Vai tá escrito lá, em azul. Dar estrela grátis, acho que é. Vai tá em azul. São Pedro Pai. Opa, tiraram em mim aqui. Pra onde veio? Olha, já peguei ela. Já peguei ela. Você assegurou todos os conteúdos. Contrato concluído. Tô com dinheiro do caramba aqui, bô. Comprar um Vant e minha arma. É bom catar esse contrato, cara. Não adianta, cara. Tem que pegar esse contrato mesmo. Aquele contratinho da inteligência não dá dinheiro, né? Ele lá é uma porcaria. Não gostei muito, não. Dá um trabalho do caramba. Pega carro, vai pra lá, vai pra cá ainda. Cata uma bicharia. Sobe aí neles, cópteros. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele tá aí, ó. Em cima do prédio. Quer catar ele? Caralho, aquele copo da toda a porra, rapaz. Parceiro dele, ó. Caramba, caramba, caramba. Dá tudo certo. Desce, boca. Eu peguei. Tem um outro na outra casa ali. Olha lá, ó. Cuida ele, cuida ele. Derrubaram o C. Pera aí, fica atrás do helicóptero. Fica atrás do helicóptero. Ele vai vir aqui? Não é não. Tá sem blindagem, ele. Achei. Fica aí. Você consegue cair aqui embaixo? Não. Caralho. Cara de bazuca aqui, destruiu o helicóptero. Meu Deus, eu vou morrer. Tu vai vir. Não consegue cair, boca? Não. Tá esperando eu subir aí, esse miserável. Aí, ó. Começou um tiro. Ah. Ah. Colega de quadrão do Frugulag. Vai lutar pela chance de remobilização. Bora, Bilu. Bora, Bilu. Esse bicho é malandro, rapaz. Vai. Verzão do caralho, mano. Como é que tá os caras no ao vivo do Buramir? Ó. Hora que ele tem dinheiro, ele faz isso aí, ó. Bilu, você cagou jogando um helicóptero ali em cima. Ô, boca. A primeira coisa que eu fiz. A hora que eu pusei o helicóptero, eu catei abrigo. O que você fez? Você ficou em cima, não. Onde ele tá exposto. O tempo que você ficou ali em cima falando. Ah, o cara tá ali, ó. O cara tá ali, ó. O cara tá ali, ó. Aquele tempo que você tava ali falando, você já tinha descido. Não dá pra pular que o cara tava marcando, seu porno. Não. Pula no mergulho. Pula no mergulho e já vaza, já. Cai numa negativa do cara. Pula no mergulho. Você pulou pra pegar o outro. Tava todo cagado embaixo. Ah, tava cagado. Tava. Tava cagado que era uma beleza. O cara tava jogando com o Ellen. O cara tava todo cagado de medo lá. Plancado dentro da casa. Boa. Agora é dois contra aí, ó. Ah, tá ali. Não joga nato não, joga nato pra ir pra cima dele. Ah lá. Olha o jogo. Não joga nato ali. Agora pesca errado e culpa é o outro que não pesca nato. Você imitando o Boca é mais parecido que o próprio Boca. Verdade, né? Parece o Bonossauro imitando o Murambo lá no grupo. Ele parece o Murambo. Ô, Boca. Né, teve dinheiro na mão, cara? Escapou tudo pelos dedos. Era avante, era arma boa, cara. Foi tudo embora esse dinheiro, cara. Culpa tua, Boca. Vai lá. Volta aí. Vamos ver o que você faz. Meu jovem. Meus ovos. Bora ganhar, miserável. Tem duas armas aí, boa aí. Tem. Você quer uma aqui? Toma aqui, ó. Opa. Eu vou pegar a minha aqui. Toma aí, ó. Já peguei. Olha que lazarento, rapaz. Comprou a dele, ó. Deixa eu ver que arma que você comprou, se vale a pena, pelo menos. Eu quero. Siga aí. Que arma é essa aí? Aqui é a tira. É, PK? PK, PK. Puxa, é forgado ainda. Além da trabalho, quer ficar forgando ainda. Sabe, quer PK? Porque não sei se você quer pegar. Ué, toma, toma, ó. Vai dar pra tu pegar uma pra tua. Boa. Vamos comprar. Já desisti do Vant. Desisti do Vant. Vou comprar uma arma pra mim mesmo, porque... Ruxar não tem como com um cara desse. Olha o cara aqui. Volta. Olha, bicho, que flash da porra. Depende de você agora. Ah, o outro, o outro tá com o tiro. O outro tá com o tiro. O outro não chegou. Ah, o outro chegou. Tá aqui marcando, tá aqui marcando. Tá em cima da cerca. Toma aí. Não, o gente não pegou pelas costas. O Boca, ele goza com o pau dos outros. Toma aí, toma aí, vai. Toma, toma. Toma, você não matou eu. Você não matou eu. Vai falar que o seu M4 tá aqui a tua, Boca. Sem mira, sem nada. Não, a minha deve tá na boca. Cadê, seu Ludo? Porra, não. Aí, ô. A bolsa ali atrás. É essa aqui? A da não, a de perto da madeira ali. É essa aqui, não é? Não, Mohamed, eu morri do lado de fora. Morreu do lado de fora? Ah, meu Deus. Vai logo vir comprar e para de conversar. Cadê tua arma, po? Onde morreu? Eu ia pegar essa merda aí, rapaz. Você não merece, Boca. Você não merece ter arma, Boca. Eu não merece, cara. Bora, pô. Ó o cara ali, ó. Ó o cara aí, ó. Ó o cara aí, eu consegui coisa. Eu quero comprar o C, Boca, mas tá meio difícil. Você veio ou não? Esse grama de uma loja zoada. A zona segura ainda tá muito longe. É melhor avançar. Drone bomba, Boca. Eu vou usar esse carnicero aí. Drone bomba, Drone bomba, pronto pra azar. Pera aí que ele tá ali, ele tá ali atrás do contêiner. Olá, Rockman. No meio da rua, Boca. Toma. Já era. É o seguinte, pô. Demora, mas chega. E a hora que chega, é um forte abraço. Eu falo, esse drone é uma desgraça, gente. Na mão do cara, você passa uma raiva, rapaz, com esse drone aí. Meu Deus do céu. Vai, Boca. Pega o pacotão ali. Deixa eu lutear aí. Olha, olha. Compa com arma, ó. Pega. Pega o pacotão aí. Vou pegar lá pra nós. Eu tô com uma caixa de munição aqui, viu? Eu não vi. Ah, eu vi, mas eu me esqueci. Eu não vi. Eu vi, mas eu esqueci. Derrubo, Pedro. A mulher brigando com boca vai tocar e parar de fazer ao vivo, olha lá. Rapizado, senta o dedo aí, meus caras sagradas. Cadê os caras, gente boa, hoje? Pra comprar uns numerozinhos, bilhetinhos aí do Xbox Series S. Tô vindo lacrado a rifa do Xbox novo aí, ó. Clica aí, meu caras sagradas. Vai lá, compra um numerozinho, 10 conto o bilhete aí, ó. Você ajuda a nós e já concorra o videogame aí, ó. Quando acabar de vender, já vai surtear esse Paraná aí. Falta pouco, falta pouco. Nossa, não tem uma blindagem extra. Olha o Motoki chegando ali na loja. Parou na loja, Boca. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. Puta boca de praga, dá, pô. Vem, vem, vem. Ó, tá cobertura pra mim. Não, não. Tem reconhecimento ativo. Inimigo aqui. Tem dois ali dentro. Era os dois, era os dois. Ante inimigo no ar. Um tá pego, um tá pego. Aguenta que o outro vai vir na tua direita. Me pegou. Tapado, rapaz. É lógico que ele vai dar a volta, Boca. Fica aí no meio aí. Eu peguei, homem. O que ali, o outro ali. Ele vai levantar o parceiro dele, ó. Não, eu matei. E eu vou levantar o parceiro. Levantou, Tomberê? Fica quietinho aí. Se mexe não. Ele vai abrir ele pra esquerda, atrás desse container. Você vai viver. É, ele fez alguma coisa agora. Finalizou o cara que eu derrubei ali, ó. Valeu, viu, Boca. Tá vendo? Tive trabalho. Que trabalho que eu, mano. Derrubou porque eu rasguei ele todinho. Deixei ele pelado aqui, pelo lado. Máscara dourada. Tamo só o fim do fino, pô. Ó, auto-reanimação. Tá precisando, Boca? Pega aí, ó. Eu peguei. Pega mais uma. Pega mais uma. Tô com duas. Pega o máximo de habilidade pro Dan. Enche tudo aí. Agora nem vai bazar. Pega esse motoco adiantar nosso lado. Tô sentindo o cheiro de vitória, Boca. Sobe aí. O que que você tá fazendo, ô, Boca? Você tá fazendo uma compra do mês? O que você é roubado? Tem mais, tem mais? Boa, já era. Corre, corre, é o gás. O gás, é o gás, é o gás, é o gás. A moto vai explodir. Olha a moto. Olha a distância que a motinha me acertou, pô. Tá parado aí que eu te levanto, Cornuza, não. Você vai viver, pô. Não levanta, não. Ó, tem um carro aí, ó. Coloca. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, ó Ixi, olha os caras aí, boi Se eles rasgaram a nós, fodeu Nossa, boi Só torce, boi Pra dar tudo certo, cara Boa, deu certo Eu tô adiantando pra cá, pra nós, né Podia parar ali perto de onde eles estão Mas não compensa Vem, vem, vem Vamos adiantar pra nós Que a hora que fechar Eles vão ter que vir pra cá Eles vão passar nesse campo aberto Ainda vai furar eles, boi Eles vão passar pela ponte ali, ó Ó Vou jogar a caixa Deixa eu ver como é que é a cobertura aqui em cima Horrível E aqui dá pra pegar o Lodalto Se você quer pegar, pega ali Tá aqui atrás, aqui, ó Vem, 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 vem Pega aí Vou pegar também Vou pegar o Espectro Se tiver Espectro, pega, boi É bom Pega posição em cima aí Deixa eu ver se não tem uma casinha melhor Deixa eu ver se aqui Fica aí nessa aí Essa aqui é boa, pô Ixi, ó, o gás fechou pra lá, boi Vou ter que adiantar pra nós Deixa eu ver onde vai Ó, vamos pro observatório, boi Vá, agora é o observatório agora, viu Vão bem Vão bem Vai, vai, Lazarento Vai Tô dentro do carro, mano Ó, esse bicho é mentiroso pra caralho, né, pô Tô dentro do carro, mano É a hora que ele entrou, né Puxa, é pilanta, rapaz Por que você é safado assim, boi Mentiroso desse jeito, cara Você já tava, você não viu não, menino É melhor infrazona segura agora Vitória essa aqui, vai ser nossa Já percebi, fica sabendo, Bux O que eu tô falando pra você Só subi no observatório lá Vai ser aqui embaixo, o negócio, mano Vai começar Olha os meus ovos Então tá vendo que ele falou O final disso tudo vai ser dentro d'água, pô Escuta, eu tô falando pra você O final disso tudo é dentro d'água Aí sobrou ele e o cara dentro d'água Ele atrás de uma árvore Numa cobertura do caralho Encontra um cara dentro d'água nadando lá Com a mão só segurando a arma Ele deu conta de morrer pro cara Atrás de uma árvore, bem posicionado Vamo lá, Bux Vamo subir aqui em cima até fechar tudo aí, né Vai Vai, pô Já brota esses caras Tô falando que o final disso tudo é dentro d'água Tô falando que o final disso tudo é dentro d'água, pô Olha o cara fazendo recon lá atrás Pera Mas, pera A recon não Comprou um amigo Deixa eles ver nós não, Bux Se você ficar mirando com essa carnicera de arma tua Vai ver o brilho do meninão aí Tchau E aí E temi. Consegue esperar né, tem que atirar antes Um já foi, mira de sniper, mira de sniper a Corby Boa, deu baixa nele, boa, olha o outro lá, atravessando a boca Não estou nem vendo nele Estou gastando minhas balas não, chega Tu deu um grito da porra que eu finalizei ele rapaz Ele deu um grito da porra Oh, vão lá, subir lá no observatório, vem, vem, vem Boa, então beleza, eu gastei a que eu tinha lá naquela hora Olha, pode passar, comprar um van para o observatório ou ir direto, o que você fala? O que você acha melhor, boca? Comprar van para lá em loja É, vai dar problema, pode dar problema Pode ter cara marcando ali Olha, vai subir por aquela estradinha ali, vai sair atrás do observatório Boa tarde aí do grinha Vai jogar um Euro Truck hoje, miserável? Vai na, né, está trabalhando Se não tiver, você tem que mandar um caminhão não Vai subir com carro ou sem carro? Não, não vai subir de carro Olha lá, os meninão ali, ó Fingi que não vi ele Ai que lazareto, até fingi que não viu Mataram eu, boca Ah, mataram eu Tô sem creio Era dois, boca Fudeu Não, boca Esse cara tá chitado, pô Tá? Tá de embudo, meu amigo Olha o replay Não, tá não, boca Viu o teu replay? Parece que é dois caras bons, viu Carai, que desacerto que a gente tomou agora, viu Dois caras bons, nada, pô Dois caras bons meus olhos, o cara tá chitado, rapai Esse tá chitado Que nível que é esse lazareto aí? Esse tá chitado, tô dizendo pra você 17 kills, o cara tá, pô É, esses caras, tá escrito bem essa ali, ó Só ver que porra é isso Tá chitado, pô, o cara não errou um tiro, pô Ele matou você e a mira dele já veio em mim, colando em mim Vamos ver então Como é que vai pra denunciar? Trafaça Bate-papo, o nome ofensivo, denunciar tudo uma vez Não dá certo, você tem que denunciar uma só, que é trafaça Se você botar tudo é... Trafaça, trafaça Colocar tudo aí fica ruim, meu boco Tu ele tá lá Já denunciei, ai Eu vi a mira dele dando uma puxada aqui, vamos ver Ai, 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 ó Ó, vem, vem Vem, vem Ué, ó, a mira, quando ele mira, ele já vai no cara Ah, o outro, o outro também, é dois chitado, pô Tô dizendo, uns dois É o Monim, olha lá, os cara conhece, pô Que era do bem essa aí, ó Falei, pô? Não, 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 o cara joga bem, eu desconfie O cara não leva um tiro Monim, meus ovos Boca denunciou Pode ser o Monim, pode ser o Monão Se é Monim, se é... Se é Monim, se é ruimzinho Se é bonzinho Tá chitado, rapaz Isso aí, Boca, tem que meter a vara mesmo Tá chitado Eu não denunciei por questão de ética e moral, mas Você que já não tem mesmo Então dá isso aí Tá chitado, é corno Tá chitado É, né, o cara joga bem Monim, meus ovos Quantos campeonatos esse Monim já ganhou? Me diga aí Ah, Monim, Monim, meus ovos Tava com 10, mais 100 eu chegava nele Só não consegui por causa do meu parceiro Ele tem um parceiro bom, mas vambora Monim, meus ovos Eu tô falando, pô, o cara é hack, pô O cara é hack, pô O cara é hack, eu denunciei de tudo mesmo Eu tô falando, eu coloquei trapaça Eu coloquei que é corno Coloquei um monte de coisa aqui Coloquei tudo que tinha na reta É chato E é ofensa É não sei o que Tá que pariu, Boca Morreu já era, meu irmão Morreu já era, meus ovos, rapaz Usando daquele, rapaz Usando cheat Até eu que sou ruim Eu teria levado vocês Não, foi mesmo, pô Para, os cara com arma boa Nós dentro de um carro Merda Carro Bosta Lógico que vai matar nós mesmo Eu parecia que era um só, Boca O outro brotou ali Senão eu não tinha feito aquilo A gente tinha passado reto Mas de todo jeito Eu acho que ele ia morrer, viu Ele começou a atirar de lá de trás Antes de chegar no túnel Ele tinha morrido E se chegasse no túnel Ele ia brotar no túnel ali atrás E ia dar os pipocos E não, ele ia morrer Tava, Diogo, sem dúvidas Os cara tava preparado ali já, né Com arma boa e tal E passou de carrinho Eles, prau, tome Não tem segredo não Ô, Boca O Walter Cooler teu O que que te virou? O que? Já foi? Tá fazendo ainda o Walter Cooler? Não, não, não Vou esperando aqui as personalizadas Pra fazer um campeonato Tá esperando personalizado Pra fazer um campeonato E o prêmio vai ser o Walter Cooler Não, o prêmio vai ser lido O Walter Cooler tá aqui O Walter Cooler tá ali, ele falou Se quiser comprar Falou que tá Não, ele falou que tá Querendo saber dos números Tá fazendo riffs Não Não, ele falou que não E ele falou, vai a merda O Gustavo Vou dar uma urinada O Gustavo Ele carcou no C Você falou, ai Que quiabo Só, 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 só Deixa eu dar uma urinada Deixa eu botar água aqui no filtro E aí Ah, meu Deus do céu Bosta véia Tá me ouvindo aí, Boca? Ô, Boca Ô, Boca, Boca Galbão voando dando cooler Deixa eu ver se ele tá no DC aqui, esse miserável Tá me ouvindo aí, Boca? Nossa... Deve ter caída dele também E aí, Robson? É você que é chegado nos caminhões aí? Acho que eu vou fazer hoje de novo à tarde, hein? Meu Deus, cara Boca tá aqui Tá chegando a minha voz ali Ele não responde Se o RAND7... Ah, ô, Diogo Falar a verdade pra você Invista em, ó HyperX e Logitech Ou que nem eu falo, Boca Longitech Longitech Mas... Invista nisso aí, meu Gosto Sagrado Ou também tem os da Corsair Tem uns bons Mas... Eu acho que o melhor pra você É a HyperX Eu tinha um ali, ó O Claude Stinger O nome dele É o mais barato que tem Baita no headset, meu Gosto Sagrado 240 pila ali O headset vira de assim Vira de assim Microfone bom Você entendeu? Se eu não me engano Ele ergue, desativa o microfone Desce e ativa de novo É... Cheio de coisinha, pô Gostoso, confortável Isola, entendeu? Esse aqui não isola nada Pé dele Entendeu? Aí que tem É que tem cara que acha que isso é ruim Eu também acho que não é muito legal Esse negócio de isolar externo Dá mais imersão Mas se alguém chegar a falar com você Você não escuta Então é meio complicado, né? Ainda mais se jogar no videogame Na sala ali Com a fami e tal Aí chega a mulher É... Você lavou a louça, vagabundo E você xinga no jogo O cara lá Vai tomar no teu cupo o cara lá no jogo Ela já acha que foi pra ela Aí pronto Aí você arruma problema, Diogo Ela mete a faca no teu bucho Cadê? O miserável não respondeu aqui não, é? Boca! Eu escutei um barulho de peido ali no microfone do Boca Eu tenho o Hyper Boa, boa Você tá querendo... Mas Diogo, você tá querendo o quê? O... Você tá querendo... Você já tem um bom? Você tá querendo o melhor ainda? Ah, eu não sei, irmão Mas você querendo os seus modelos certos, entendeu? Você vai ter que pesquisar É só não jogar com a mulher do lado Não, mas se for na sala é inevitável, né? Acho da hora, pô Aqui no barraco do Murano não tem nenhuma salinha com videogame, pô Chega a visita aí O cara gosta do videogame Não tem como falar pra ele Ô, vamos sentar aí e vamos jogar Que nem quando eu vou na casa dos caras Vai, Boca Aceita eu aí Clique em entrar no meu jogo Deixa eu ver Boca Boa, convidei, aceita aí Mas então, eu vou na casa dos caras Os caras, ô Chega aí, passa, você senta lá O cara, pô Você abre no teu gorózinho ali Uma caixa de brina O cara também Você joga no prêmio do cara Você morre Passa o controle pra ele Aqui no barraco não tem isso aí Não tem nem sala pra conversar Mas tu pega no manche dele também Pega na pistola Deu e conversa essa Acho o hiper muito baixo Baixo porque você não mexeu no bagulho certo, Diogo Se você... Ah, é no videogame que você joga, né? Não tem série essa Aí eu já não... Mas se pesquisar alguma coisa tem Aqui, você vem aqui, ó Você abre aqui, ó Configuração de som, meu irmão Entendeu? Aí tem propriedade do dispositivo Suponho, estamos que é esse aqui Propriedade adicionada do dispositivo, ó Níveis Você torla no pau aqui Tem esse outro bagulho aqui, ó Esses negócios aqui Eu acho que o melhorzinho é esse aqui, ó Londres Equalision Negocinho Cadê o que mais? É, tem mais umas outras opções aí Que se você fuçar Você deixa o bagulho no talo Tem... No PC tem software Pra você baixar separado Pra você botar o som até estourar, pô Você estoura o microfone do... Estoura o headset no meio Racha ele Você põe no racha de som o headset se quiser Você tá ligado? Aqueles... Goozinho Que os cara põe no racha de som Goozinho quadrado Bolinha Você chega lá no meio com o headset Você aumenta lá no talo Lá no software Na cidade do Boca Me... 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 Caminhão Puta merda Puta merda Puta... Eu conheço esse caminhão aqui Eu sabia que era ele Mas não sabia que era ele, entendeu? Como você falou eu desconfiava que era ele Caramba, hein Esse aqui é o que tem... É... Esse aqui é o que tem o... O bagulho que eu falei, né? Por que que o cara fica puxando isso aqui, ó? É embreagem essa bosta aqui, ó? Ô... Ô Jontex Ô, mas que o bicho é ajeitado aí, né? Tipo assim... Relíquia mesmo, né? Top demais, pô Você tá doido Esse aqui é o novo, então O novo já não tem essas gambiarra Eu vi um cara dirigindo isso aí outro dia no Facebook, né? O cara... De verdade mesmo Ele acelerava e é... Aí ele puxava esse bagulho e aí não entendia nada, meu irmão Deixou uma reduzida, ah... Não, Diogo, é aí que você se engana A áudio 7.1 não deixa alto, não Ele deixa com campo e profundidade, pô Você entendeu? Você percebe a profundidade do som, a distância, a altura Você percebe tudo É um áudio 3D Porém, é mais baixo que o estéreo E mais poluído que o estéreo Ele engana, dependendo do jogo Então eu acho que não compensa É de ponto eu não gosto Aí vai do gosto Mas eu não gosto É mais baixo É poluído Eu uso o estéreo mesmo, o brabo Ninão também, o Ninão Só pra dar mais credibilidade pro que eu tô falando Ele já falou no ao vivo que prefere estéreo O treinamento acabou Hora de ver o que você aprendeu Puxa uma reduzida Agora Doideira hein, Jutex Você já dirigiu desse aí, já? É, velho Já não, cara Opa Caminhão Um de marcha e uma das reduzida Olha que daora Pô Vou pegar um desse aí Pra nós Puxar uma carga Puxa Ai ai Bora, boca Por que você não compra o Euro Truck, boca? Comprar na promoção Lá tá dez pilas Mal mapa, quarenta contas Tá me ouvindo aí, boca? Que lazarento, rapaz Não responde O bicho é foda Cai lá, boca O que é que tu quer? Vamos comprar o Euro Truck, rapaz Mosca de boa, hein, boca Enquanto você fica só no Air Zone Aí você fizesse o Euro Truck Você tá com mil pessoas vendo você já Você é mais um tolo igual eu Tolo Coitado Os caras que faz farmzinho Euro Truckzinho Tá tudo contratado Arrachando o quanto de dinheiro E o Murano tá aí no Air Zone aí, ó Na luta todo dia Faz dois anos que faz ao vivo Uma semana tá com cem Cento e poucas pessoas Não tá com sessenta Trinta, quarenta, vinte Vai fazer uma bundinha Trucks Vai fazer uma bundinha Trucks Vai fazer o... Boca Malemar ainda Isso aí Bora Bora dar uma Bora dar uma furada Os caras no ao vivo do Muramete Eu pilotava um 1519 e chudu Eu pilotava um 1519 e chudu Calma que eu peguei a arma bosta aqui Caralho, você é fera mesmo hein, Jutex Ah, morri Caralho, pô Não tava... Mata ele, boca Tá aqui comigo Eu tô atrás do muro Ué, que mentira, pô Ao outro lá atrás Nossa, que humilhação, hein Cara, por que que tá saindo a voz do Boca dentro do jogo, meu irmão? Ah, tá saindo pelo microfone do imbecilho É pela imigração do outro aí, ó É pela imigração do outro aí, ó É pela imigração do outro aí, ó Ô, tolo Não é tolo, é toldo, né Mas tá mais pra tolo mesmo É mesmo Tolo, pô Tolo Tchau Tchau Ele podia ser ele de lag agora Pra largar a mão disso Cê, cê bosta Ai, carai Pegou errado Um deles tá bagaçado, bô Pega esse aí Boa, boa, boa Tem o outro E esse lag era o meu O jogo bota um amor De lado, do outro lado E botou ele lá do outro lado do mapa Deixa eu ver Foi mesmo Eu vou combinar o meio aí, Boca Cai no teu meio, que cê fala Ali foi onde é, morreu? Foi Não, não foi, foi? Não, nem morreu pra lá, ó Vindo pra lá Cai ali naquela caçada então Vambora Ah, tem um cara voando aqui, ó Também, ó Vila aí, ó Ô, João, é foda, né, pô Nem seguir, segue e já pede dinheiro, hein, Lazareta? Ô, daí é foda, hein Vou silenciar Toma, ali Tá, pedindo dinheiro pra comprar conta no Free Fire Coisa no Free Fire, hein Só silenciei Fui gente boa Daqui a pouco se ele voltar e falar mais alguma coisa É um forte abraço Não volta mais, viu? E pode falar o que quiser Pode xingar, espernear Que eu não vou nem ler Eu já vou excluir Se eu ver alguma coisa que me incomoda Da página logo Ai, na hora eu tenho a Sintepina atrás Ei, irmão Que te passa, Bianca? Que te passa, Mani? Ah, meu Deus Chega morto Carma, tá aí embaixo Carma, 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 carma Carma, carma, carma Carma, carma Carma, carma Carma, carma Carma, carma Ele tá ali, dentro do quartinho Ele vai sair ali, ali na frente Quer ruxar nele? Vem, 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 vem Pega ele, Lazareta! Aí, ó Você vai ficar bem Derrubou? Foi só um arranhão Foi só um arranhão Ficou bem e matei Ai, meu Deus do céu De onde saiu esse outro corno? Me deixou de toque Ô, 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 ô Paro Ibanta, você joga arroz ao homem lá? Não deixei você na mão, não Eu já sabia que você Já tava jogando com ele Falei, ah Vou jogar com boca hoje É pra lar não Atrás da hora, a gente joga de novo Você compreende? Eu não concordo, paraibana. Ganhei um jogo, por mais incrível que pareça, boca nas minhas costas, como sempre, sendo carregado, mas... É foda, pô. Eu agora de pistola, contava com o cara, mais tarde, bora. Vixe, paraibana, não faço, eu vivo de noite. Hoje é só de manhã, só. Talvez vou fazer depois lá do caminhão, para dar uma diferenciada mesmo, porque é sexta-feira e tal, mas... Mais de noite eu não faço não, pô. Entendeu? Boca nas suas costas. Não, pô, é foda, pô. Olha, ele agora aí, você viu? Você viu agora aí, por aí, bando. Prochei no cara de pistola, arregacei tudo. Eu contava com ele, pô. Ele chegou, já era tarde, já tinha caído já. Eu já cheguei, mas matei o cabo e salvei você, rapaz. É lógico, você ficou com a metralhadora. Se você não matar o cara com dois de HP... Que metralhadora, homem. Que metralhadora, metralhadora. Chegou o cara ali que matou a gente. Tem que jogar com paraibinha, pô. Ixi, quando... Ele tava jogando junto até outro dia, miserável. Como é que você fala uma barbaridade dessa pra mim? Perdidinha, hein, Roberto? Perdidinha, hein? A gente ainda ganhou... Ganhou ainda. Arrastou o Boca, mais uma, né? Mais uma vez arrastando o Boca. Arrastou o Boca, eu que salvei você, rapaz. Salvei e levei pra vitória. Aí vem, hein, salva o Boca. O Boca é meus ovos, rapaz. Jogar trio. Você tá sozinho, peraí, bando? Você tá querendo jogar? Eu acho que ele acabou ao vivo já, pô. Eu quero chamar ele, hein. Você tá jogando ainda, peraí, bando? Se ele tivesse, ele não ia estar aqui comentando, né? Por isso que... Acho que ele já até parou já de fazer hoje. Ele vai entrar pra fazer trio? Fiquei, fechei ali. Ah, então beleza. Mas, não, ele vai jogar mais, logicamente. Amanhã, amanhã não é joga, pô. Ah, depois eu converso, sei lá. Ô, pergunta a ele, cadê o... Pra pegar meus zapas aí. Ficou, não, pra... Pra mandar o fone. Inimigo descendo na A.O. Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Só não dá, é possível. Não, só lá é possível mesmo. Fala pra você, tá brabo. De dez jogos que eu joguei, vamos pôr assim. Tipo, se eu jogar dez jogos, às vezes eu ganho o primeiro. Mas daí depois é nove mamadas. Você entrou? Marca aí pra... Não, deixa que eu marco, vai, bô. Eu falo, não é cair lá. Vamos ganhar, bô. Vamos ganhar mais esse jogo. Vamos lá. Tá com três horas e quarenta ali ao vivo, já, olha. A gente já ganhou. Já ganhou. Deixar você morrer, aí você me chama. Não, porra aí, bando. Mas eu achei que você ia estar jogando com o mano lá, pô. O BL, eu falei, ah, vou dopring com o Boca aí, que boa. É bom, porque quartinho também está aqui em Taíra, pô. Ainda mais se tiver o Boca envolvido no esquema, meu Deus do céu. Nada, rapaz, tô tranquilo de boa. O BL não fala muito, então um triozinho até dá, mas aí... Não, 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 não. Ó, tem um monte de cara aí. Não, 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 não. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí. Mas agora botou o Boca no esquema e fudeu tudo, né? Inimigo descendo na área. De olho no céu. Vai dar louco. Opa. Opa. Você não ia pegar essa máscara aí, não, né, Boca? Ante inimigo ativo. Não leve da cube. Tamo junto aí, Parai-Bané, não é, pô. Sextou, sextou, sextou. Você jogou ataque aqui, doidão? E aí, Cacho, como é que cê tá? Os caras tá por aqui, viu? Ó, tá ali, ó, Boca, os caras. Vamos ruxar neles, vem aqui, Boca. Opa. Nossa. Boa. Da cobertura aqui que eu vou carregar. E aí, Cacho, como é que cê tá? Granada lançada! Nossa rapaz, o bicho ainda rouba a placa rapaz, precisa né, precisa porque não mata nada mesmo essa porra, aí pelo menos com a placa eu tenho um pouco mais de defesa. É só a tartaruga, eu preciso de um casco pra defender ele, porque senão não vai, ladrão de brindagem do carai. Olha, olha, olha mano, deu pra aqui ó, na pose, na pose do defunto. Mas depende, pra mim ela tá encostada na parede. Você também? Pra mim também, meio inclinado assim. Então agora tá mostrando certo. Tá, mexeram nisso aí, muito importante isso. Os caras vão fazer lá, hein. Mostrava um jeito pra tu e outro jeito pra mim. É, é. Notas vezes você caiu de cu pra cima pra mim. Né não, boca? É, era. Quanta vez eu cair por cima de tu? As conversas furadas, rapaz. Hahahaha. Ai ai, isso é trouxa. Isso tem cobrinho, mas é. Vambora. Violência aí embaixo. Sua equipe tá na zona segura. Cê descobriu alguma coisa aí, cê fala pra noi, boca. Marca aí. Eu tenho dinheiro pra comprar um vant, cê quer comprar um vant? Joga aí. Joga aí dinheiro. Joga aí dinheiro. Chega aí. Chega aí. Vem, 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 pula aqui, ó. Ó, os caras tão fazendo o forte aí, hein. Ó o cara lá. Não sei se é bote ou os caras. Acho que é os caras. Atravessou a rua ali na direita. Comprar o vant, a gente vai pegar os caras. Ah não, é bote, é bote. Nossa, meu Deus do céu. Certeza que é bote? Tem, tem cara aqui, ó, boca. Tá comigo aqui o bote. Mas tem cara aqui por aqui. Uai, eu tava jogando granada. Ai, xiii. Cuidado, é os bote. Beijou a granada. Solicitando o voo de reconhecimento. Ó os caras no mapa. Meu Deus do céu, tô me encercando aqui. Tô vendo o boca morrer pro bote, hein. Se morrer pro bote, eu quito dessa bosta. Meu Deus do céu. Doce é essa desse... Isso é de porra. Ó os caras que tem que sair. Cuidado, vant saindo da A.O. Tem que dar zoom nessa bosta, rapaz. Antes. Tudo bem? T Quintene morando lá na copa Verdade, né? Bastante mesmo, manga sagrada Tem que levar as carnesseiras aqui, não é ter jeito O que tá acontecendo aí, Boca? É bote ou é jogador? Jogador, em cima do prédio Tem proteção aqui, caralho Tem que ter proteção, Boca De onde veio? Olha lá, olha lá Olha lá Olha pra ver no outro Vixe, mano Vai dentro aí, ó Tá meio zoado Vão aqui, ó Quero subir Vai neles, pode descer Tão atirando em mim Tem gás por perto Nova zona segura localizada Vai sair da casinha aí, ô sua puta Fala boa que você já era pra ter morrido Sorte que tem bote aqui Você jogou de dupla pistola Pra mim isso é corno Meu Deus do céu, cara Cara, que lixo que fizeram, cara Que mané, bote Bote é o caralho, meu irmão Nossa, eu odeio isso aí, garbote, garbote Fica enchendo o saco Que pariu Nossa, meu Deus do céu, cara Tá andando em cima Tá andando em cima Sai, sai, caralho Tô metendo ataque aí, ó Sai, pô O cara tá andando em cima Aí se me trancou na porta Eu acabo morrendo ali Vai matar esses caras, pô O cara tirou onda comigo Boa, boa, boa Bora lá, vamos pegar esses caras aí Olha, o negócio é adulto aí agora Vem Carma que tem mais Olha 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 quem é Olha Bora lá, boquitinha Sai fora daqui Essa arma mina ficou boa Essa mira aqui estragou tudo Ela demorou uma hora pra mirar, mas pelo menos tem precisão Só que A mira não cooperou não Bora lá, boquitinha Jantar nosso lado Aqui é bolsa Mochilão aí pra aumentar as coisas Aqui, ó Ah, velho, ele é souro O que você quer? Joguei um mochilão ali pra poder carregar mais coisa Não dá nada não Pegou tuas armas ali? Peguei, vambora Vou esperar o C, boco, vai Agora espero que vai vir um cara aqui de trás ainda Vai, hein, vai Pode ter certeza que vai Vai, ó, drone Mirar em mim aí, ó Não é bomba, não é bomba, pelo menos Se deu bem, boco Ó o seguinte, só segurar aqui, ó Embaixar esses caras Eles podem até ir pra baixo Ó lá, ó Passou o cara ali Tá atravessando a rua lá Ele mais um, boca Vai marcar ali também dá certo Fica daí, fica daí, meu Ó, tá atravessando a ponte lá embaixo Deixa eu ver se eles vão sair Boa Não dá pra subir ali primeiro, eu acho Opa Tem cara lá em cima Tem cara lá em cima Já De onde eu marquei? Tem, tem, tem Eu vi, eu vi, eu vi Agora é tarde Já tô aqui Se eu não atravessar, já era Passa pro lado Caramba, ele tá de sniper Ele tá focado ali Tá focado ali Vou pegar ele Meteram ataque nele Boa, peguei ele aqui Finalizei, finalizei lá Vem o outro lá Pode vir, boco Vem pra cá, rapidinho Que o outro tá vindo aí Cássio chegando Nova zona segura localizada Pra boca, seu bosta Não Sai de final Onde o sniper tava Correu lá atrás, já Cara comigo aqui, boco Calma Tô sem blindade Ataque N inimigo A caminho Peguei esses dois aqui Matei os dois aqui Boa, boco Tá começando a andar Coisa aí Gostando de ver Lázaro Vai pra zona segura Antinimigo na área Essa vitória foi eu Carregando boca, Will Mas realmente Rolou um milagre Ganhando com esse elemento Aqui Mas vamos lá Vamos lá, né, boca Agora ele começou a esquentar Seifou dois ali agora Ataque aqui Ele tá começando a botar Tô indo aí Eu acho que não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu acho Deixa eu ver Boa Bora Eu acho que tá vindo Eu acho que tá vindo Eu entro Essa caixa aqui Tá bem sim Onde eu tá nosso lado Aqui, boquitinho Tem uma mina aqui Pode ter cara Dentro desse barraco Aqui, ó Não tem nada Só vim Um cara dando tiro Do sniper aí pra frente Quero pegar minha caixa Mas Vem lá Vão lá De carrinho mesmo Pra ter uma defesa É, pra ter uma defesa É coisa muito E cai fora, boca Se não aí der a pena Vai morrer Os caras pra brotar Ali em cima Ali já era Pegar espectro Gás em curso Marcando nova zona segura Cadê minha arma Minha arma aqui Bora, sobe aí Se soubesse que ela ali é a Vasnev 9K Ô Rogério Eu tava jogando MP5 Mas daí eu Nesse kit aí Eu tenho ela entrando Mas as duas é boa Indo pra lá Pegar aquele prédio lá Peraí Ó o seguinte Entra aqui Dá uma limpada na região Pra usar a lógica Vou comprar um vant Opa Fica comigo, Cassio Ó Falou que tem cara aqui Ih, são dois Falou que são dois Ele ficou com medo já É jogador medroso, boca Tão atirando em mim O cara que é pra que mano O esperto já sabe a Naitai Tô marcando aqui, viu Ó, caminhão Posso ir lá na frente Cuidado Fica moscando Perto de mim não Cara, ele me viu como Boa Como é que era o nome dele Eu nem vi Vê, cara Ele comprou a minha Tem que saber se é ele Não, não era o que eu tava falando Não, não é o pouco que chegou no caminhão Esse chegou no caminhão Tô levando o tiro Olha, bicho Que mentira Lá depois do caminhão Não aberto Ele tava ali, ó Ele tava ali, ó Tava Deixa eu ver Deixa eu ver se tem vant pra comprar Olha o vant Solicitando o voo de reconhecimento Entendido Vant Correu lá pra baixo Tem um aqui na rua Tem um monte de cara ali Indo pra lá Tem um aqui, ó Escondido Ali, ó Conterando Maravilha O outro lado Cuidado Cuidado Vant Caí 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 Vamos lá. Tem cara ali onde eu marquei, não esquece Pô, aqueles ali mesmo Quase, bicho Deixa eu ver o que ele não vai fazer, ele vai ter que atravessar pra lá, viu, Boco Aí que é mais foda Pô, tem um cara na ponta aí Tem Meu Deus, na ponta, pô Ele tá deitado aqui, assim Vem, 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 então vem, vai pegar ele Vem, 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 vem Não, pega ele, tem que atravessar por ali, Boco, não vai ter jeito É, não é contra ele, porque se não, né, atravessar ele não vai mamar Vem, vem Ele tava aí, eu, deitado aí Ele já passou Passou bosta, olha lá, olha lá, olha a casinha, olha lá Cuidado, Boco Lazarinha, rapaz, foi atirar no Boco, catou em mim Olha Pulou de pranchada aqui, ó, Boco Vamos lá, hein, Fio Doi fraco, hein Levantei Eu também Você está ali, Snipe? Tô Nós já devia ter derrubado um já Ai como? Os caras marcando Estão atirando em mim Olha a bicho Estão atirando em mim Olha Estão atirando em mim Estão atirando em mim Olha Estão atirando em mim Sai da bola, segure agora Ela vai descuí Abre Meu Deus do céu Levanta aqui, boca Que desgraça, velho Posição que esse cara tá ali, meu irmão Vamos lá no cu, tem que usar minha máscara aqui agora Ah, era, ele tá marcado pra caralho Vamos, o Maria vai mamar, boca Não tem mais proteção, não Aí, ó Mas o Mohamed não vem, bicho Ah, não é não vem, boca Ó a posição aqui, por que que você vai por aí? Por que você tem som, pô? Toma, doreta Ai, meu Deus do céu, fim de jogo Fim de jogo, ó o jeito que você atravessa Presta atenção, boca Presta atenção, cara Não tinha passado, boca A questão é, pra que fazer o que você fez, meu irmão? Um muro ali que dava a negativa dos caras Você pegava a cobertura Você me vai pular lá no campo aberto, pô Pra morrer pros caras Você tem que usar a lógica, boca Cabeça, pô Se você usa a cabeça, tem que ganhar mais esse jogo, pô Você tava vivo junto comigo ali, né? Matava esses caras, pô É só pavor Chega o final de jogo Você fica desesperado, pô Não sei o que dá Já é louco das ideias Aí, chega o final de jogo Fica louco É boa Ah, é boa mesmo Que você morreu Eu tava vivo É uma ideia do caralho É porque ele não finalizou Porque eu tinha negativo, ô curno Dava pra você passar Era pra você vir no cantinho do muro Junto comigo, pô É, o jogo deu erro Verifique e reparar Não, mas dá nada Vou cair fora, boca Tá tarde já Verifique e reparar Difícil é ter essa visão que você tem Eu faria o mesmo que o boca Não, pô Não, não, não Não, não, não Você não faria, não Não tem como fazer um negócio desse Só o boca mesmo Falou? Aí Bom, tá bom Ô boca, tamo junto, pô Não deu pra ganhar essa aí Mas a outra, né, ganhou Vou nessa que eu tenho louça pra lavar Nossa, uma louça do caralho, meu irmão Coisa pra fazer ainda Valeu, Boquit Manda um falou pra galera aí Valeu Falou, loto de corno Você vai fazer ao vivo ainda ou vai quitar já? Eu vou ficar aqui Vai ficar mesmo, certeza? Vou mandar o ganho Vai fazer jogar um jogo só a dois Vou, vou Puxar um solo aqui Então mandar pro boca É isso aí, meus cansa sagrados Vou puxar o solo Vou ver, talvez Talvez, já que passou do horário Eu vou fazer um caminhãozinho lá de novo Da hora Uma horinha só também Que nem eu fiz Uma hora e pouquinho E já era Só porque Fazer um bagulho diferente Achei legal pra caralho Clica no participar aí Tamo junto É nóis Tem que upar essa daqui agora E aí Obrigada.